E é real e estamos no ar, hein? Começou, hein? Não sei o que, ô, verdade! Mano, tô viajando, olha como começa a segunda-feira. Estou sem microfone, a gente fica aqui nesse bate-papo nosso. Cara, comecei sem microfone. Pô, primeira vez, tá vendo? Tudo tem a primeira vez. Você acha que eu tô bem louco, Sebastião? Não, você tá bem empolgado, tá no ar, você tá voando já, já tá no espírito do aviador. É, exatamente, exatamente isso. Bom, então eu vou começar de novo aí, galera. Chegamos em segunda-feira agora com o microfone, né? Porque o retardado agora puxou o microfone pra falar. Então, ó, segunda-feira e hoje é um programa mega especial. Hoje a gente tem um cara que eu sou fã, então assim, é hoje aquele programa, meu, pra mim eu sou uma criança no programa hoje, então é aquele programa feliz. Mas antes, sempre eu tenho que pedir pra vocês aí, primeiro agradecer, porque vocês estão deixando a gente muito forte, então eu quero agradecer você aí do outro lado, que tá sempre assistindo aí, acompanhando o Real Podcast. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais lá, no Instagram, Real Podcast Oficial. Entra também no nosso YouTube, Real Podcast, e entra no nosso canal de cortes que tá bombando agora lá no YouTube, Cortes do Real Podcast. Obrigado mesmo, gente, obrigado por toda a força, cês são demais, viu? E também, pra começar aqui também o nosso programa, a gente não pode esquecer nunca de quem, Sebastião? Dos nossos apoiadores e patrocinadores. Isso. Então a gente tem que mandar aquele salve e agradecimento a Space Chip, obrigado aí por toda a ajuda, por tudo aí, e principalmente também LTW, essa parceira nossa aqui que também ajuda a gente a fazer aqui o Real Podcast. Então você aí, que eu falo toda vez, que quer aprender a investir, você aí do outro lado, que tá com dívida, precisa de uma solução, precisa de um apoio pra desenrolar essas dívidas, você tem que entrar lá no Instagram, ltwconsult. Entra lá, fala lá com eles, vai vir um consultor brabo te ajudar. Entra lá também, lá na internet ali, www.ltwconsult.com.br Você vai cair no site dos caras, lá no site deles vai ter uma parte ali que chama Planejador de Sonhos. Ali você vai responder 10 questionários rapidinho, coisa assim, e já sai um questionário o quê? Pra arrumar a sua vida. Você que quer aprender a investir, já vai sair ali no planejamento, o início pra você começar a investir, e você que tava ali com a vida, com as finanças enroladas, já vai sair um planejamento pra começar a colocar a sua vida em ordem. E aí você olha pra mim e fala assim, mas isso deve ser caro, não é, Sebastião? Como assim caro? Se você está querendo melhorar a sua vida, mas será que é caro? Ah, é, mas às vezes a pessoa fala assim, eu já tô endividado, será que é caro? É de graça, é de graça. Então você entra lá no Planejador de Sonhos e faz ali o seu relatório, já sai rapidinho. Muito obrigado, valeu, LTW Consult. E também tenho que agradecer aos nossos grandes parceiros, que sem eles a gente também aqui não estaria aqui, onde a gente tá hoje... Decolando, né? Decolando, exatamente, não é? Literalmente decolando. Então a gente tem os nossos parceiros, nossos canais de cortes aí, que são parceiros nossos aqui do Real Podcast. Então eu queria muito agradecer aí o Lutz do Cortes Podcast, o Natan e o Jefferson de Um Corte Qualquer, o Felipe... Felipão, aquele salve pra você do Cortes de Podcast Alpha. Eu quero agradecer também o Michel do PodCorte Oficial, a Suelen do Fofocando com a Su, obrigado, Su. Eu quero agradecer ao Michael do SuperPodCorts, quero agradecer ao Vitor do Cortes Podcast PodPá e Flow, eu quero agradecer ao Cristiano do Cortes Gold Oficial, quero agradecer também o Leandro do Cortes PodTube, Quero agradecer ao Giovanni do Cortes BR Podcast, quero agradecer ao Gilmar do Trenx Podcast, quero agradecer ao Pedro do Podcast Momentos e o Hugo Alves do Cortes com Minutagem. Então, obrigado aí todos esses parceiros, você que quer ser parceiro aqui do nosso programa, entre em contato lá no Real Podcast, lá no Instagram ou no meu pessoal também e a gente vai falar com você e depois você também entra aqui nos agradecimentos do programa, certo, Sebastião? Certíssimo, certíssimo. Já está apertando o cinto, já está totalmente organizado. Posso te falar? Meu, não, hoje, cara, eu vou falar uma coisa para você, hoje eu estou criança nesse programa, hoje eu estou criança, já comecei até sem o microfone. Eu sei, eu já percebi, eles também. Não, você sentiu, posso falar? É que hoje também a gente tem que apresentar ali ao Caio, que está hoje aqui operando com a gente. Salve, Caio Delacqua. Que a gente sempre tem um mulambo e eu vou falar para vocês, ó, vocês aí, hoje eu tive uma ideia, eu já vou até jogar no ar, para os caras nem arregar. Vou falar para vocês, a gente vai ter um programa extra, só de histórias de bastidores aqui, aqui dos podcasts aqui no Estúdio Flow. E o Caio, ó, o Caio é um dos nossos convidados, eu vou trazer, o Caio, gente, tem cada história para contar, ó, eu estou chorando, estava chorando de rir aqui com esse cara. Caio, você vai vir, não vai? Opa, pode deixar. Caio, eu vou trazer uma galera aqui, umas histórias aqui. Mas hoje, sem enrolação agora, vamos apresentar ele que veio aqui, bater esse papo, bate papo ao vivo com a gente, o Lito. Salve, Lito. Salve, saudações aeronáuticas. Seja bem-vindo e obrigado pela sua presença, enaltecendo o nosso estado de decolagem, afinal de contas, cada dia mais audiência, cada dia mais pessoas relevantes, como você. Muito obrigado. E agradeço também o convite, ter me convidado para bater papo de avião, que é uma coisa que é muito gostosa de fazer. Muito. Avião tem muito assunto, e uma coisa puxa a outra, puxa a outra, a gente vai embora. Não, é isso. Só conversando. Exatamente. E vocês aí, vocês aí do outro lado, que vai começar a assistir esse bate-papo, quero falar que hoje também, a gente está iniciando também, hoje a gente só vai fazer as perguntas de superchat. Então você que quer falar com o Lito, você vai mandar um superchat para a gente falar com ele, tá bom? Capricha aí. Capricha aí, que hoje é só perguntas de superchat, só de quem mandar superchat que vai falar aqui no nosso programa hoje. Então, queria muito, primeiramente, já falei, né, sou fã do seu canal, cara, sou mega fã mesmo, cara, que canal legal, que canal legal. E eu queria entender, assim, como é que começa o Lito na internet, começa o seu canal, e principalmente o nome dele, Aviões e Música. Então, vamos lá. Inclusive, essa é uma das perguntas que são mais feitas no meu canal. Lógico. O cara entrar lá e ver um monte de avião e fica esperando a música. E não tem quase música, até tem, mas ela fica escondida. Então, como é que eu entrei na internet? Isso aí é antigo, viu, cara? O canal começou, o canal não, eu comecei com um blog, escrevendo sobre avião. Isso foi em 2004, por aí. É, logo ali. É, logo ali. Tava meio mato ainda na internet, né? E por que eu comecei o blog? Porque eu já trabalhava na aviação há muito tempo. E eu, chega uma hora que eu cansei um pouco, assim, de ver tanta notícia errada de avião, rapaz. Tanta coisa normal que acontece na aviação. E era noticiado como se fosse um problemão. Pânico a bordo, porque o avião arremeteu, porque tava chovendo. Eu falei, ué, mas... Às vezes você não deixa de atravessar a rua porque tá chovendo? Uhum. Então o avião pode, se o nível de chuva for maior do que o limite que o avião tá preparado pra pousar, o cara também não vai atravessar na chuva. Exatamente. E ele tá voando, então ele não pode parar e ficar esperando. Ele arremete, ou vai pra algum lugar, ou espera melhorar e volta. Eu falei, quer saber, agora que existe esse negócio de blog, porque eu sou da época que era jornal, né? Os caras escreviam coisa errada no jornal, e aí o leitor, se quisesse corrigir aquilo, mandava uma carta pra redação, aí umas quatro, cinco edições depois aparecia assim, painel do leitor, uma tirinha assim, desse tamanhinho. Aí o leitor fulano de tal disse que aquela matéria que ninguém lembra mais era azul, não era vermelho. E ficava por isso mesmo. Mas aí chegaram os blogs, né? E o blog te dava mais poder de voz. Então saiu a matéria errada agora, em uma hora eu já tinha um post e ela falava, não é isso, é isso, isso, e falava a verdade sobre, falava a real, sobre a aviação. E aí o, tudo que começa, né? Tem, demora pra ter audiência e tudo, mas aí o público foi aumentando, aumentando, e o meu blog ficou bastante relevante em aviação. Era resultado de Google, era sempre o primeiro que tinha. E aí em 2015, 2010 eu criei um canal no YouTube pra colocar os videozinhos lá no blog. Era só um auxílio. em 2015 eu falei, ah, o YouTube agora tá grande o suficiente, vou levar a sério o YouTube e fazer só YouTube mesmo, só audiovisual. e aí comecei e pensava assim, né? Pô, se eu chegar a 10 mil inscritos, tá maravilhoso, né? 10 mil pessoas que gostam de avião e eu tô chegando aí já a 1 milhão e 800 mil inscritos, né? Então, é... Foi um negócio impensável, mas que deu muito certo. E fui aprendendo também, tá? Fazer, lógico. É, porque você começa de um jeito, e aí a interação com as pessoas é que vai moldando o canal, que caminho você segue, né? O pessoal vai fazendo perguntas, eu falo, putz, eu não tinha pensado por esse ângulo. Aí você vai buscando responder as carências do público, não é isso? É, isso mesmo. E aí hoje eu tô bem confortável, assim, me sinto confortável fazendo vídeo. Você pega os primeiros lá, é um show de horror, né? Não sabe falar, não tem ritmo, não tem a piadinha, não tem aquele cortezinho. E agora tá... Eu me sinto bem confortável falando com a galera. É como se eu conhecesse, mas eu tô falando com o pessoal que eu conheço, assim. Tipo, a galera... Hoje você anda na rua, a galera... Leitou, leitou! É, tem isso já. Cheguei nessa fase aí de... Na verdade, essa fase já vem de um tempo, assim. É que antes ficava mais, assim, no perímetro do aeroporto. Aí eu trabalhar, pô, assisti seu canal, pô, legal aquele vídeo. Aí você foi aumentando, aumentando, aumentando. Agora eu vou em um hospital, em outra cidade, e o enfermeiro... Pô, eu sou fã do teu canal. No puteiro, né? Não que eu vá, mas no puteiro, assim. Amigo, agora... Agora eu não posso mais ir, porque já sou conhecido, então aí... Tá vendo? Essa vida de conhecido não dá. Olha, eu tive a oportunidade de viver no universo aeronáutico como passageiro durante muito tempo. Então, eu vivi várias fases do sistema de transporte aéreo, né? Desde a época do... A Eletra, né? Ó, esse é o avião do coração. Nossa, essa era uma coisa eletra mesmo. É uma coisa assim, que nós corríamos para ficar no fundo da aeronave, aí o pessoal fumava charuto lá dentro e tudo mais. É que eu não peguei esse tempo. Não, mas era romântico, não era? Tinha um glamour, né? É, e depois eu fui vivendo... E quem... Eu tive a oportunidade de pegar o bilhete com o... Quem pegou da minha mão foi o capitão... O Rolim, na época ainda que ele estava lá no... No início lá da TAM, lá em Congonhas. Exatamente, em Congonhas. Então, assim, eu passei por uma série de fases do sistema aeronáutico como passageiro. Então, tendo a oportunidade de ouvi-lo e captar mais informações, eu imagino que muitas coisas vão ser elucidadas. Eu trabalhei muito no Eletra. Eu comecei minha carreira no Eletra. Ah, então eu acho que é aí que eu falei, já vi esse cara. Trabalhei na ponte aérea há muito tempo e conheço muito o avião. Mas como é que você começa a sua carreira? Tipo assim, você é formado em mecânico de aviação, é isso? De aviação, é. Tenho curso técnico em manutenção de aeronaves, depois fiz um curso superior também em manutenção de aeronaves, que é o que eu me apaixonei. Mas a minha história começa assim, eu entrei na aviação não como aquele sonho de criança, assim, de seis, sete anos, assim, que, ah, quero aviação. Nunca pensei nisso. Na verdade, eu era muito apaixonado por navios. Porque eu morava no litoral, morava no... Você morava ali perto do Guarujá, ali, né? Isso, Guarujá Vicente Carvalho, base aérea de Santos. Então eu ficava vendo a navio fazendo manobra e queria ser engenheiro naval. Mas não tinha escola naval lá em Santos. Mas tinha a base aérea, que tinha uma escola que fazia um curso de manutenção de aeronaves e fazia estágio lá na base aérea. E aí quando eu tinha doze anos, aí doze... Não, catorze. Catorze anos, eu fui passar para o colegial, né? E tinha as opções lá. Uma delas era manutenção de aeronaves. Eu falei, ah, não sei mexer nem em bicicleta, mas vou tentar fazer esse curso aí, né? E fiz, entrei, e aí, na hora que você começa a aprender avião, aí você se apaixona de uma maneira que... Aí nunca mais saí. me formei com dezessete anos e estou até hoje... É, dezessete, aí dezoito eu não trabalhei porque você fica naquele ano que vai servir militar. Aí com dezenove anos eu entrei na Varig e estou até hoje sem ficar um dia sem trabalhar na aviação. Que bacana. Aí trinta e... Trinta e seis anos, né? E na... Caraca! E na Varig você entrou já mecânico mesmo, assim, de... Entrei como aluno técnico, que a Varig, eles... Na época que eu entrei, a gente está falando do início dos anos oitenta, metade dos anos oitenta, Tá. Existia... A manutenção de aviões era feita por mecânicos. Tá. Então... E a Varig ia criar o primeiro... Primeira turma de técnicos. Qual a diferença entre os dois? É, então está errado eu falar mecânico de avião? Qual que é a... Hoje não mais. É que não existe mais o mecânico de manutenção. Existe o técnico em manutenção. Então qual a diferença? Até os anos oitenta, ali metade dos anos oitenta, o cara era especialista em alguma coisa. Então o cara que mexia no sistema hidráulico do avião... Era só hidráulico. Hidraulista. O cara que fazia a parte de aviônica era o cara de eletrônica. O cara que mexia na parte elétrica era o eletricista. Então era compartimentado, assim, o conhecimento. O cara era especialista só naquilo, mas ele não mexia em outras áreas do avião. Aí tinha o cara só de motor, o cara só de roda e freio. Não tinha generalista. Não tinha generalista. E aí o técnico veio para suprir uma necessidade da empresa. Porque pensa assim, por que a empresa aérea vai ter que pagar seis caras para cuidar de seis áreas do avião? Se pode pagar um cara para fazer tudo. Então essa é a ideia deles. Mas eu acho que isso também é bom para o ser humano. Quando você tem um conhecimento mais amplo, fica mais fácil de você entender aviação como um todo. E aí eu entrei na Varing como aluno técnico. Foram sete meses de curso na Varing, aprendendo o Electra e mais coisas básicas que você não aprendia na escola. Assim, desde como que um instrumento de navegação do avião aponta para determinado lugar para o piloto chegar lá. Como que é o funcionamento eletrônico e eletrotécnico. E mecânico. Foi uma época muito legal de aprendizado na minha vida. E aí entrei na manutenção como técnico. Peguei o pior horário que era da madrugada. Porque os voos da ponte aérea eram de dia. À noite não tinha voo. À noite é quando os aviões param. E aí se eles param você trabalha para caramba. Durante o dia o cara trabalha menos. Isso. Durante o dia você só apaga fogo. Aquele foguinho. Começou ali tem um probleminha aqui. você vai lá e resolve aquilo. Mas as coisas vão acumulando para chegar de noite. E aí entra toda a manutenção preventiva. Toda a lubrificação. Troca de roda. Troca de motor. Troca de hélice que esse avião tinha. Eu fiz isso muitas vezes à noite. E isso você estava na Varing. Estava na Varing. Aí depois da Varing. Aí eu trabalhei nove anos na Varing. E aí quando chegou depois de nove anos eu não estava curtindo algumas coisas. Eu já era o meu cargo já era inspetor de manutenção. que é um cargo que é assim o mecânico faz o trabalho e muitas alguns desses trabalhos são tão críticos que precisa ter um inspetor para inspecionar e assinar aquele trabalho também. Então eu era inspetor. Mas estava muito descontente porque tinha erro de salário. E a Varing era uma empresa muito grande para resolver pequenos problemas assim e você é só um número e e aí não resolvia não resolvia fui ficando descontente descontente. e eu comecei em Congonhas e nessa época eu já estava em Guarulhos era muito longe porque eu morava em Interlagos atravessar São Paulo inteira para chegar em Guarulhos. Aí eu resolvi pedir a conta porque surgiu uma vaga de mecânico na Transbrasil. Na Transbrasil. Uxa, Transbrasil. E aí eu era inspetor de manutenção e aí eu dei um passo atrás na carreira porque eu sempre fui da seguinte opinião se eu não estou feliz sim e a empresa não vai mudar então eu tenho que sair se a empresa resolve o meu problema está tudo certo mas não resolveu eu não ia ficar reclamando de patrão de não sei o que eu vou procurar meu caminho nem que tenha que dar um passo atrás concordo e aí dei um passo atrás aí fiz a a a entrevista na Transbrasil aí o cara falou não, mas você é muito qualificado para a função de mecânico eu falei mas não tem problema eu estou aí para trabalhar cara ele falou é, mas vai me dar um problema então eu falei o seguinte para te contratar eu vou te deixar trabalhando três meses como mecânico na pista mas depois eu vou te colocar no Coman Coman na Transbrasil era o centro de controle de manutenção em que uma a Transbrasil era pequena ela tinha sei lá cinquenta e poucos aviões então uma pessoa só cuida dessa frota inteira então os mecânicos quando precisam de ajuda eles ligam para o Coman e você pelo telefone você vai desenrolando vai dando dica faz isso faz aquilo e eu trabalhei um mês só na pista e aí o cara já me colocou lá no Coman e aí foi assim de desenvolvimento profissional foi a melhor coisa da minha vida porque eu vou até contar um lancezinho engraçado aí eu gosto de contar a história né a Varig a base principal da Varig era no Rio de Janeiro apesar de São Paulo ter muito mais movimento do que o Rio mas a base era lá então tinha coisas que só eram feitas no Rio de Janeiro então às vezes surgia aqui um problema bem grave e aí o pessoal de São Paulo já segue para o Rio de Janeiro para fazer o trabalho lá né e aí quando eu entrei na Transbrasil eu lembro acho que no segunda noite que eu estava trabalhando era no período de seis a meia noite que eu entrei para trabalhar na pista e aí você sabe os aviões que vão chegar e a posição que ele vai chegar para você ir trabalhar nele e eu vi no relatório de panes que tinha uma pane nesse avião que ia chegar para mim que estava com o slat slat é aquela parte da frente da asa que mexe um pouquinho assim para frente quando o avião vai decolar ou pousar e um dos sensores que indica a posição desse slat para o piloto estava estava ruim não estava funcionando e o avião pode voar com isso porque é só uma indicação o slat está funcionando mas ele não está indicando que está funcionando e aí esse é um trabalho duro você tem que trocar o atuador do slat e para você trocar um atuador daquele na Varig demoraria três horas e você tem que tirar o avião de linha leva para outro lugar você vai lá trabalha nele e depois põe ele de volta para levar passageiro aí eu estou olhando aquilo e tinha um supervisor lá eu falei pô mas eu estou vendo que tem um atuador aqui o avião vai chegar de trânsito mas ele vai sair uma hora e meia depois como é que vai fazer aí os pessoas falam assim você não está na Varig não rapaz você está na Transbrasil aqui a gente vai trocar no trânsito e o avião vai sair no horário caramba agora no peito beleza vamos lá tipo carro andando trocando pneu foi lá trocamos e o avião saiu no horário ainda uma hora e meia de trânsito para trocar um atuador de slat do 737 mas a gente está falando isso de uma época que hoje não se faz mais assim com essa pressa toda e tudo mais hoje se tem muito mais cuidado muito mais Nutella hoje em dia do que raiz então eu gostei bastante da Transbrasil aprendi muita coisa lá mas ao mesmo tempo tinha uma empresa internacional a United Airlines em São Paulo que era um sonho de carreira assim mas ninguém entrava na United vagas muito fechadas uma empresa pequena naquela época acho que eram dois voos por dia que vem dos Estados Unidos chega de manhã e sai à noite e se faz manutenção durante o dia então ninguém conseguia entrar naquilo aí só se morresse alguém e aí morreu uma pessoa lá desculpa dar risada aí na pessoa que morreu coitado mas aí morreu uma pessoa e abriu uma vaga e aí um colega que trabalhava lá entrou em contato comigo falou você não quer vir para a United eu falei ah quem não quer deixa eu pensar deixa eu pensar e aí o gerente na época era americano e meio inglezinho ali na época ainda era me comunicava bem mas não era 100% e aí fui fazer uma entrevista no restaurante lá em Guarulhos mesmo com o gerente da United aí o cara gostou aí ele só falou para mim assim você tem a licença americana? eu falei não não tenho só trabalhei em empresa brasileira falou beleza eu te contrato mas você tem três meses para tirar a licença americana eu falei pô legal e aí as pessoas falam assim então você foi para ganhar mais na United na verdade não foi um outro passo atrás porque aí eu já era supervisor do Coman quando eu saí e a função na United ia ser mecânico e aí sem a licença eu ia ganhar menos do que eu ganhava como supervisor mas eu falei ah eu vou tirar essa licença porque tirando a licença o salário dobra aí eu vou passar a ganhar o dobro do que eu ganhava e aí eu fui estudei para cacete e em dois meses e meio eu fui para os Estados Unidos e fiz a prova lá fiz o teste prático e tirei a minha licença do FA isso foi em 1996 olha quanto tempo dez anos depois de entrar na Varig eu estava com a licença americana que bacana na United na United e estou lá até hoje trabalhando até hoje você está lá isso inclusive deixa eu fazer um disclaimer aqui as opiniões são minhas mesmo a United não tem nada a ver com isso tudo que eu falo é opinião minha tá pessoal a United ela não autoriza eu a falar em nome dela nem passageiro nem nada tá bom são opiniões do Lito somente e quando você viajou a primeira vez de avião quando você foi de passageiro você lembra? lembro lembro o prefixo do avião ah tá desolido papapapa Vitor November Oscar eu lembro assim eu entrei na Varig e ganhava muito mal então lá nos anos 80 era mais gente de grana tipo o Sebastian assim que esse daqui imagina mano esse daqui que andou de avião mais do que o piloto então é gente de grana assim eu era um perrapado ali trabalhando na manutenção de aviões né eu digo amém mas tem o benefício né funcionário sempre tem benefício de viagem na Varig você conseguia viajar de graça como como stand by né você escolhe o voo que você queria ir e aí você ia pro aeroporto e ficava esperando lá sempre tem passageiro que perde o voo na hora e você acaba indo no lugar daquela pessoa isso é um passagem stand by e eu viajei pra Fortaleza porque minha mãe tinha feito uma promessa que eu tinha que pagar tinha que fazer primeira comunhão em Juazeiro do Norte não a sua mãe que fez a a promessa pra eu pagar puta que mãe legal mano em Juazeiro do Norte em Juazeiro do Norte mas pelo menos foi assim foi pra salvar a minha vida que ela fez a promessa então eu tinha engasgado com um negócio de bicicleta quando eu tinha 3, 4 anos e eu fiquei roxo sem respirar e ninguém conseguia tirar aquele negócio de dentro de mim e aí ela fez a promessa e aí cuspi a arruela fora e aí ela como ela tinha feito a promessa mas eu não consegui pagar a primeira comunhão mesmo não foi lá em Juazeiro porque eu não sabia quando eu ia e primeira comunhão você faz ali 12, 13 anos e aí eu fiz lá na base aérea de Santos mesmo com o capelão da base aérea mas a promessa seria paga de qualquer jeito ela falou com o padre falou ele não pode aí o padre autorizou falou não depois então você vai lá em Juazeiro faz lá uma a comunhão né e tá tudo certo e aí foi essa primeira viagem que eu fiz e eu lembro assim putz era um Boeing 767 que é um avião grande já ele é uma vez e meia maior que o Electra e aí você senta lá naquela cadeira aperta o cinto e aí passa a comissária e tudo e pô eu já tinha visto aquilo tantas vezes mas do lado de fora e agora eu tava ali dentro e aí da partida nos motores e eu sei tudo o que tá acontecendo no avião sem nunca ter tido a sensação de andar não é muito louco isso é muito louco essa pergunta foi genial porque assim cara você saber tudo o que acontece todo o processo mas você nunca nunca tinha dado é o cara da Coca-Cola você já viu se você ver os documentários da Coca-Cola eu tava vendo uma vez um cara lá que nos Estados Unidos e o cara sabe a fórmula secreta sim sim acho que são cinco ou seis caras no mundo que sabem a fórmula da Coca no mundo aí o cara falando assim no documentário ele falando assim é por isso que eu tô falando assim com um parênteses assim do Lito que ele mexia no avião mas não tinha andado o cara falando assim no documentário ele falou meu faz 25 anos que eu trabalho aqui eu pego descarrego essa fórmula eu levo pra lá pra dentro não sei o que lá e não sei o que é isso daí o cara não sabe 25 anos ele não sabe ele não sabe o que é e aí eu fiz um parêntese muito mal feito mas aí foi o que eu fiz é o parêntese inverso tá valendo que era o Lito o Lito estudava avião já tava se formando fazendo a manutenção mas é lógico mas uma hora você tem que andar é assim você tá ali fazendo mas você pode falar puta ainda não andei já tô trabalhando aqui há dois anos e a sensação que eu tive assim na aceleração foi fantástico porque é é uma aceleração muito legal a hora da decolagem mas você não teve medo? zero é zero medo pra quem conhece quem tá dentro da aviação é zero de medo porque avião não cai né avião não cai é derrubar a gente tem uma uma um ditado avião não cai avião é derrubado seja por erro de piloto erro de manutenção ovni fatores extras é mas tem que ter alguma coisa que faça aquele avião cair ele por si só não cai nunca entendeu é muito bom mas é verdade mais seguro andar de avião do que automóvel sim hoje em dia vou falar pra você hoje em dia a gente tem muita história tem muita história que eu quero falar com você do seu canal mas assim hoje em dia eu concordo muita coisa assim eu nunca tive eu não tenho medo nunca tive medo de avião eu sempre tive respeito toda vez que eu precisei andar de avião era respeito eu sou aquele cara que tipo assim eu entro ponho o meu cinto tá de boa tá tudo certo o avião decola beleza tá tudo certo eu sigo a vida mas tipo assim eu tenho aquele respeito eu falo assim porra sei lá o normal eu já manjo eu já andei de avião bastante então já já olhei assim algumas coisas eu falei assim o normal mas se eu olho na janela e eu já vejo tipo assim a fuselagem ali da turbina trepidando demais aí eu vejo uma coisa assim eu já olho eu já fico assim dentro do avião então olha lá sabe o que que é o que se noticia da aviação é sempre a exceção não a regra não a regra porque a regra ninguém vai botar a notícia assim pô hoje decolou 250 mil aviões as pessoas saíram e entraram deles sem nenhum problema todo dia acontece isso então isso não é notícia a notícia é quando alguma coisa acontece errada sai do sai da trilha e aí nem sempre vai ter vítima fatal isso é uma coisa que as pessoas acham acidente de avião acabou morreu todo mundo não nem sempre e aliás os últimos acidentes mostram que está cada vez mais sobrevivível um acidente de avião é que nem você está falando aí dessa questão de enaltecer os problemas é o tubarão isso o tubarão ah meu Deus do céu se tem tubarão no filme já sabe que ele vai vai comer alguém se tem avião em filme é óbvio que vai ter um problema você precisa criar um drama para as pessoas assistirem aquele filme senão não tem graça se tem avião em filme alguém também vai comer alguém se tem avião em filme é isso e o avião vai cair também vai explodir vai voar jornal dentro do avião vai acontecer alguma coisa não existe filme com avião que não tenha um problema no avião mas deveria ter seria bem legal aí eu não sei se as pessoas iriam assistir porque a população gosta do que dá errado não do que dá certo deixa eu te falar uma coisa pela sua experiência de avião você que é um cara de experiência a gente estava falando de comer de brincar por que tem tanto fetiche da galera de transar em avião você já te te perguntaram isso ah eu acho que o ambiente favorece hoje está mudando um pouco o ambiente favorece é ótimo a aeromoça chegando assim para você e aí o senhor deseja alguma coisa o senhor olha para ela e fala ah desejo desejo não é porque foi sempre foi muito glamourizado assim e as mulheres eram muito gatas sim no início elas tinham que ser muito bonitas tinham que dar um padrão de beleza tipo um miss é que você não encontra nas pessoas normais e aí vai criando esse fetiche mas também o serviço de bordo era uma outra história era então tudo isso bebidas várias lá de bordo como é que você já pegou o avião no serviço de bordo Sebastião era fantástico tipo assim antes de decolar lá no balcão você escolhia o cardápio o que você iria comer aí quando você entrava no aeronave você tinha talher tinha tudo muito muito sofisticado era tudo muito era como se você estivesse em primeira classe mas é porque era muito caro também era muito sofisticado poucas pessoas andavam sim também é entendeu hoje é mais popular hoje é mais popular não as pessoas falam assim assim pô é por que que não tem mais nada dentro do avião hoje eu só ganho um amendoinzinho não tem mais um pratinho com lagosta nem nada eu falo pô mas você lembra na época que tinha lagosta quanto você pagava numa passagem aérea e quanto você paga hoje com 300 reais hoje você pega um voo que vai até Fortaleza hoje antes era assim o cardápio se lia assim hoje você tinha arrebento o copo pega aí hoje tem voo aí de duas horas que se você não pedir água nem água te serve é mas é muito mais barato então chega é assim é uma escolha o que que a pessoa quer ela quer um luxo e vai pagar por isso então ela vai pagar um bilhete de primeira classe que é equivalente ao que se pagava na econômica do passado ou vai viajar sem nada pagando uma mixaria mas o que o Alan tava falando dessa questão do fetiche e tudo mais eu entendo que tem a ver um pouco com esse negócio de como você era tratado dentro da aeronave todo aquele glamour não? seria isso? eu acho que tem havia um sexismo também as mulheres eram tratadas assim como um sex symbol né você pega tinha uma uma empresa americana chamada PSA que as fotos lá dos anos 70 das comissárias sei lá seria atentada seria atentada a família hoje em dia entendeu? os anos 70 as comissárias de shortinho e é como se fosse o Rooters é o Rooters isso é e teve a Rooters Air né que acho que faliu mas teve a Rooters Air teve então eu acho que existia esse esse sexismo assim isso criou esse fetiche no pessoal deixa eu te fazer uma outra pergunta não sei se alguém já te perguntou tava pensando aqui você lógico não precisa falar da companhia mas assim você já fez aquela sacanagem de qual que é a sacanagem de brincar assim por alguma coisa você falou assim ah vou meter uma sacanagem nesse voo aqui tipo assim o avião ia decolar aí você pegou pediu pra esperar um pouquinho deu uma mexida ali na turbina ou fingiu que tava mexendo pra galera os passageiros olhar e falar assim porque é outro é outro medo também você entra no avião vou te falar como um passageiro olha mano ele é traumatizado não não sou traumatizado mas ó eu tô pensando do lado dele imagina ele é um mecânico ele sabe que nem ele falou eu sei tudo que tá acontecendo no avião mas a gente não sabe certo você compra a passagem e tá ali meu nunca aconteceu comigo mas imagina também assim você tá ali né na janelinha você tá na janelinha aqui aí tá falando que vai decolar já falando como é que vai pousar não sei o que lá aí você olha assim vem o mecânico e mexe e ele vem mexer bem na turbina ali aí ele fica uns 3, 4 minutos ali você fica assim se ele tá mexendo agora que hora ó tinha tinha todo o tempo do mundo aí ele sai aí ele sai você faz assim eu quero descer não fazer de sacanagem não porque uma das principais métricas de empresa aérea é a pontualidade sim porque se o teu avião atrasa na saída significa que uma conexão que alguém ia pegar vai perder isso e corre em custos pra empresa aérea que tem que botar o cara no hotel tem que pagar a indenização de alguma coisa vai sofrer um processo então pontualidade é muito importante então nunca existiria assim um fake de só pra assustar passageiro só se fosse uma pegadinha mesmo combinada mas não não existe e um detalhe interessante é o seguinte as panes acontecem na hora que tem que acontecer então muita gente pensa nisso assim pô o avião chegou de manhã ficou o dia inteirinho ali a manutenção trabalhando aí vai sair de noite lotado aí acende uma luz vermelha da pane é mas é assim que tem que acontecer porque na hora que ele vai sair é que tá sendo tudo ligado nele todos os sistemas todos os sistemas são checados então se um der pane ali na hora excelente é a hora do mecânico subir e resolver aquilo pra você não ir embora com a pane no avião então não precisa ter medo do mecânico precisa ter medo é de decolar com o avião sem o mecânico arrumar entendeu não não eu sou a favor do mecânico atenção companhia liguem o avião antes certo se aparecer qualquer coisa ali aí você já chama o mecânico porque mãe eu vou falar pra você se o mecânico vai ali dá um pouquinho de medo assim você olha e fala assim cara sabe por que a gente tem que assinar quando você mexe no avião você assina um documento que ele é um documento que tem poder civil e criminal ali você tá dizendo assim pro piloto piloto ou empresa aérea né este avião está em condição de fazer um voo seguro e eu não tenho ciência de nada que possa fazê-lo voar de maneira insegura o que eu fiz foi isso isso e isso está resolvido o problema de acordo com o manual do fabricante coloca sua assinatura o seu número da licença da ANAC o piloto aceita aquilo fiz o teste aqui tá bom mesmo então tá resolvido não sai assim não existe uma gambiarra assim e eu tô falando isso da aviação comercial essa de grande porte tá não existe assim esse negócio de sair com o avião ruim Litor você é um técnico uma pessoa extremamente experimentada agora está trabalhando uma empresa internacional agora já deu um tempo mas nós somos muito assim nós somos muito alfânicos quando falamos de aeronaves e falamos do nosso o descobridor do avião que é o nosso Santos Dumont mas existem controvérsias aí como é que isso isso já foi já foi assimilado já foi bem trabalhado como é que isso está sendo processado ainda hoje nos dias mais recentes fatos históricos são sempre muito difíceis de definir principalmente quando entra como você falou o ufanismo né que é o brasileiro em geral ele não vai aceitar que não foi o Santos Dumont ele vai sempre dizer que qualquer outra história que exista paralela a essa não é verdade a verdade é o único que foi filmado decolando por meios próprios em 1906 foi o Santos Dumont ponto é mas a história em si isso não é só não estou falando de americano em si porque os Estados Unidos dizem que o primeiro a voar com avião mais pesado que o ar foram os irmãos Wright mas outros países do mundo pelo levantamento histórico que tem também leva a crer que foi os irmãos Wright e não o Santos Dumont o Santos Dumont é mais Paris mais a Paris e França em si mas a França voltou atrás depois que os Wright voaram em 1908 lá em Paris porque eles viram a máquina dos Wright e falaram não é possível que esses caras tenham feito isso agora agora assim tem que ter muito estudo pra eles já manobravam o avião de uma maneira como se faz hoje em 1908 então assim mas eu recebo muita crítica no meu canal porque eu fiz um vídeo assim né quem inventou o avião primeiro e na verdade não existe uma pessoa que inventou o avião o avião ele foi uma evolução da humanidade assim existiam diversas desde Leonardo da Vinci exatamente que ele já fazia os helicópteros isso fazia os estudos os desenhos exatamente então é uma evolução da humanidade como um todo e culminou com em 1903 os Wright Brothers fazendo aquela máquina lá que o pessoal diz ah foi catapultado é e isso tiraria o mérito mas pro que eles estavam fazendo era o que precisava fazer o avião voava independente do motivo de como ele saia do chão e aí vem o Brasil com o Santos Dumont que estava lá na França e tem uma mulher também no meio dessa história que também fez no mesmo período contemporâneo do Santos Dumont que eu não agora minha memória o que aconteceu eu lembro de uma mulher específica que foi a primeira mulher do mundo a voar numa máquina que o Santos Dumont fez num dirigível eu não lembro o nome dela agora mas de construção eu não lembro se minha memória me trouxer essa informação eu vou colocar aqui para que nós possamos compartilhar com o nosso seleto público mas a diferença a diferença que fica nessa coisa de quem inventou o avião primeiro os irmãos Wright ou o Santos Dumont é a diferença essa que eles foram catapultados e o Santos Dumont ligou mesmo o avião e decolou essa é a diferença principal? isso, assim o Santos Dumont ele participava de muitos concursos lá na França porque todo mundo queria conquistar o ar um voo de alguma coisa mais pesada que o ar porque até então era só balão e dirigível que são coisas mais leves ele sobe porque o ar a densidade deles é menor então ele sobe mas mais pesado que o ar não tinha e aí vários grupos de aviação lá chamar de aviação mais de balonismo essas coisas criavam esses prêmios assim ó o primeiro que decolar com avião mais pesado que o ar por meios próprios vai ganhar zilhões zilhões de francos lá da França e o Santos Dumont ele era um cara muito rico então ele ele desenvolvia muita coisa ele podia fazer muita coisa e ele ganhou vários desses concursos inclusive ele foi o primeiro a decolar de uma praça e circundar a torre Eiffel e voltar com um dirigível então o Santos Dumont ele tem muito mais valor histórico por ter inventado praticamente o dirigível do que o avião em si pro mundo em geral tá é cuidar com o corte aí senão o pessoal vai me atacar dizendo o seu Santos Dumont não tem valor histórico faz esse corte e os Wright Brothers por outro lado eles já pegavam as ideias dos outros né entrava em contato com o europeu né o Clemente Adé tava fazendo planador e eles pensa em formação em 1900 cara não existia até o jornal você sabia a notícia dois dias antes imagina você trocar carta com cara sobre ciência e tudo mais e eles fizeram muita observação em pássaros pra saber como é que pássaro voava e eles construíram a máquina deles e levaram pra um lugar que ventava muito porque precisava de muito vento pra aquele negócio se sustentar e aí eles tinham que decolar sempre contra o vento pra pegar a sustentação e eles construíam um trilho que fazia o avião descer pra poder subir e esse trilho era muito longo ele vinha descendo uma uma duna lá em Kitty Hawk e aí quando eles terminavam de montar o trilho o vento tinha mudado de direção aí eles tinham que desmontar tudo e às vezes eles ficavam o dia inteiro montando trilho e nem voava porque o vento ficava trocando e aí eles tiveram a ideia de fazer uma catapulta falou pô a gente constrói o trilho na hora que o vento tá pra cá mas independente da direção do vento a gente faz alguma coisa empurrar esse avião pra ele atingir a velocidade que ele precisa pra sair do chão e aí eles inventaram uma catapulta que hoje é usado em porta-aviões por exemplo como é que os caças super caças F-18 decolam no porta-aviões catapulta faz você chegar na velocidade que você precisa pra poder voar é os antigos sim né porque os novos já sobe na na já viu os novos sim os F-35 faz isso o Harrier faz isso mas ele não mas é mais eficiente ele isso aí é mais pra mostrar assim eu posso pousar em qualquer lugar sim mas eficiência mesmo é tu pegar catapulta e já sai na velocidade porque você tem que ter uma transição entre o voo horizontal e né o voo vertical e aí fazer a transição pro voo horizontal isso é combustível é mecanicamente é complexo pra diabo então eu acho mas você eu sou o cara eu pouso na vertical aqui cara eu vou falar pra você eu sou o cara que eu prefiro a catapulta assim dos modernos hoje que sobe assim e eu acho meio chadinho eu prefiro meu criado com top gun né meu aí você aquele filme é da hora não é então os F-14 porra aquele filme é da hora e da hora mesmo é o vai vir o novo aí né ah você ia falar que da hora mesmo é o Tom Cruise sem camisa esse eu nem lembro ele tira aí ó o cara tira camisa sei que é mas é verdade tem o 2 agora né é mas que já tinha deu uma deu uma tá pronto já mas deu uma segurada por causa da pandemia exato o cinema tá tudo fechado ainda agora abriu né mas já tá rolando o cinema agora podia colocar hein Top Gun 2 aí pra gente assistir porque porra acho que eles vão lançar no final do ano agora no final do ano as que levantaram os primeiros e tal eles foram muito corajosos imagina você se lançar ao ar assim numa máquina pesada você tinha manha ah porque assim você tá em cima cara tá voando aí num lugar que ninguém foi ninguém sabe como é que faz é a mesma coisa dos caras lá quando vai pra lua foram pra lua é mas ninguém tinha é não é muita coragem é muita coragem muitos morreram muita insanidade né e muitos morreram o Santos Dumont mesmo ele escapou acho que de oito ou nove acidentes desde a época do dirigível o catorze mesmo que o bis voou mas o bis já é o segundo teve o modelo catorze que ele se acidentou também que não conseguiu voar então é uma história assim de hoje a gente colhe os louros do que esse pessoal aí não lembra o desenho animado que era botar a asa assim e se jogava da vida chapava no chão morria não é muita coragem os caras morria mesmo né morria mesmo morria hoje você olha assim ó é de novo assim comparação você já vê a Fórmula 1 hoje meu mó segurança a gente olha a Fórmula 1 você pega 80 meu os caras mal sem capacete a 320 por hora é um bulezinho é um bu né você olha o cara no carrinho você falando eu fico imaginando a cena parece desanimado parece agora o Santos Dumont toda a honra pra ele assim ele é eu considero um dos dois maiores gênios que esse país já produziu o Santos Dumont é um deles porque fazer o que ele era mecanicamente inteligente sabe ele era praticamente um engenheiro mecânico sem ser formado então ele inventou coisas impressionantes por exemplo muita gente fala que ele inventou o relógio de pulso ele não inventou o relógio de pulso mas aí é pessoal do corte mais um aqui mas assim quando ele fez o 14 alguma máquina dele ele precisava marcar o tempo pra não se perder ou pra fazer alguma coisa não sei mas ele precisava do tempo e o relógio ficava aqui naquele bolsinho do paletó sabe aquele bolsinho de bolso e aí ele não podia tirar a mão do controle de onde ele estava pra olhar o relógio aí ele foi no Cartier olha só olha o amigo do Santos Dumont Cartier cara você vê olha os amigos foi lá e falou pô eu preciso de alguma coisa que eu não eu consigo olhar a hora sem então saiu aí o relógio que ia amarrado no pulso que foi um sucesso depois todo mundo queria ter o relógio Cartier que é no pulso e aí nasceu essa história de usar o relógio no pulso e o Cartier tem um modelo Santos Dumont inclusive que é raríssimo eu cheguei a ter um olha só cheguei a ter um eu não sei se era genérico mas eu sei que eu tive um sensacional números e romanos ele era amigo da princesa Isabel a princesa Isabel quando foi se exilar na Europa ela foi lá pra França e ela era amiga pessoal do Santos Dumont o Santos Dumont inclusive ganhou num dos acidentes que ele teve foram vários ela deu uma uma correntinha que era era uma nossa senhora de alguma coisa que era pra proteção dele ele usou até o dia da morte aquela correntina todos os voos que ele fez ele curiosamente não teve nenhum acidente depois daquilo foi pra proteção mesmo você falou que o Brasil o Santos Dumont é um dos dois gênios que o país criou qual que é o outro? eu tô pra definir ainda o outro é porque se eu falo que ele é o maior aí vai ter alguém falar ah mas você tá esquecendo de Ayrton Senna ou a Vila Lobos por exemplo tá esquecendo de Vila Lobos de Machado de Assis então eu já falo dois e o outro fica pra eu definir um dia eu vou definir isso quem que é entendi cara a gente vamos lá a gente olhando o seu canal que realmente me traz uma segurança a verdade é o seguinte você desmistificou essa essa coisa do do medo de avião isso é verdade é seu canal traz mesmo muita segurança hoje é que nem você fala assim a gente sabe que por exemplo faz muito tempo mesmo que por exemplo no Brasil eu não escuto acidente aéreo faz muito tempo 2007 foi o último 2007 nós estamos em 21 21 você vê a diferença então assim me trouxe mesmo muita segurança hoje eu entro mais por você eu falo ah o Lito falou que tá tudo certo então vambora mas é e é é verdade eu acho que mais o medo era a falta de conhecimento das pessoas pessoas e e seu canal foi muito importante nesse sentido a galera que que assiste é fã mesmo e gosta e aí eu acho que você trouxe essa você deu essa calma pra gente do que a gente precisava até porque meu você tá dentro ali a meu 45 mil pés você fala caraca mas não sei o que tá acontecendo aqui aí a pita aqui aí vai você fala mano aí eu outra coisa que é muito louco quando você começa a andar de avião é o seguinte que dá um medo pra quem vai a primeira vez no começo é assim você tá lá em cima no avião aí o avião tá assim ó aí você fala assim aí você fica ali você fala assim tá tudo certo que paz né não caiu tá voando aí de repente você manja ele fala assim ó mano essa tirada de pé que o cara dá mano ali não é faz esse barulho meu quando você é novo na aviação meu ali você fala agora essa porra eu falei que ia parar isso é uma das coisas que mais mais as pessoas reclamam quem tem medo de voar que pô e eu como é que eu tiro o medo da pessoa falando isso é comparando com uma coisa que ela conhece então eu falo assim por que que o avião tá fazendo barulho assim porque ele tá fazendo força pra subir uma vez que ele parou de subir pra que que ele vai fazer força é a mesma coisa se você subir a rampa de uma garagem de um prédio não tá acelerando quando chegou lá em cima se você mantiver o pé embaixo teu carro vai disparar então o avião é a mesma coisa aí quando a pessoa pensa assim é verdade o acelerador no carro o acelerador no avião parou de subir parou o barulho o problema que acontece em voo é o seguinte a gente não foi feito pra voar a gente foi feito pra andar na terra então o nosso sistema vestibular que é o ouvido ele funciona pra equilibrar a gente na terra quando você tá voando eu vou dar um exemplo assim ó quando você faz uma curva de carro teu corpo vai pro lado esquerdo se tu fizer a curva pra direita ou vai pra direita se você fizer a curva pra esquerda concorda então existe uma inércia e isso faz com que teu ouvido sinta uma força ali num líquido que tem dentro dele e teus músculos também sente assim um lado tá mais pra cá do que pra lá eu tô fazendo com o voo pra direita quando você vai voar o avião faz curva coordenada ou seja a asa inclina pra fazer curva então quando ele faz curva ele tá retinho mas a sensação que o teu corpo sente pelo fato dele coordenar assim ó a água não vai derramar né o avião pode ficar 45 graus a água tá apontando pra baixo o teu corpo tá apontando pra baixo o líquido do teu ouvido tá apontando pra baixo só que você tá voando inclinado e aí você tem a sensação que ao invés dele tá fazendo curva ele tá subindo isso é o que o teu ouvido sente aí ele fala pro teu cérebro ó tô subindo é o teu cérebro não pô tô fazendo curva aí isso gera um pouquinho de enjoo na pessoa e amplifica essa sensação e aí quando vem o barulho né tipo você reduziu a o barulho a aceleração do motor e parou de subir o teu ouvido fala assim ih tô descendo mano e aí você tem aquela sensação que o avião tá despencando e isso dá medo nas pessoas e na verdade ele tá voando reto então essas coisas todas eu procuro explicar no canal pras pessoas falarem puxa sabendo disso eu perco mais o medo e o feedback que eu tenho assim de milhares de pessoas é justamente essa pô vou muito mais tranquilo depois de ver teu canal exatamente tem uma outra coisa que vem aquele charuto que eu vi é um charuto né um cilindro que é o avião é um cilindro um charuto mas eu sinto que ele tem muita similaridade com os os peixes ou eu tô falando bobagem você fala a forma dele a aerodinâmica sim sim tem similaridade porque a forma que o avião tem é a melhor forma dele atravessar o ar e se ele fosse um submarino que é muito parecido a melhor forma do submarino atravessar o mar é com aquela forma redonda cilíndrica cilíndrica ao passo que um navio já não pode ser cilíndrico a menos que ele a parte de baixo do navio já viu o navio eu gosto de falar de navio vou voltar para minhas origens a quilha do navio é um V a parte que está para fora da água mas a parte que está para dentro da água ela tem um narigão assim tipo o meu uma proa bulbosa aquilo chama proa bulbosa não sabia então a parte de baixo da água mais aerodinâmica é a forma arredondada mais acima da água é a forma em V então você junta um V com a parte que fica para fora d'água com a proa bulbosa e você tem a melhor hidrodinâmica no avião e pro avião é do navio e pro avião aerodinâmica por isso que ele é aquela forminha agora é assim eu quero que você fala assim quando você entra no avião você vai embarcar né mas você está no ar não tem qual é a situação de embarcar no avião e embarcar é que muita coisa de avião veio da naval dos navios por exemplo navio tem uma luz quando você olha para o navio navegando no mar e você olha para frente dele assim você vai ver que do lado esquerdo do navio tem uma luz vermelha do lado direito tem uma luz verde e atrás tem uma luz branca para que serve isso para os navegadores você está na época que hoje em dia é tudo GPS radar satélite mas na época que a a marinha não tinha esses artifícios era a luz que o cara enxergava então o cara viu uma luz vermelha ele fala pô esse navio está indo para a esquerda aí viu uma luz verde pô esse navio está indo para a direita viu uma luz branca ih estou atrás desse navio deixa eu sair pela direita ou pela esquerda para não bater nele e quando ele via as duas ele fala ih esse cara está vindo para cima de mim avião tem isso até hoje olha que interessante porque o avião durante o táxi ele está em baixa velocidade tem tráfego para lá tráfego para cá então ele consegue ver a luz verde da asa do outro avião existe ordem de preferência assim quem que dá passagem para quem isso tudo é um código de aeronáutica então existe até hoje e o embarcar é porque os aviões vieram dessa dessa parte tem um capitão tem as faixas e tudo mais então mantiveram o nome de embarque porque que todo mundo embarca sempre pelo lado esquerdo do avião porque aquele é o lado que o comandante ficava e criou-se essa convenção os circuitos padrões ao redor dos aeroportos são sempre com curva para a esquerda porque o comandante senta na esquerda e no navio os caras pilotavam mais do lado esquerdo também então tem muita coisa que foi compartilhada entre navios e aviões entendi entendi e tem aquele ditado que tem mais aviões no fundo do mar do que submarinos voando e me conta uma coisa qual que é o seu avião preferido qual que é o seu avião de coração então eu tenho dois esse eu sei definir bem esses dois tem o Electra que foi a minha escola tudo que eu sei hoje eu aprendi através do Electra a minha se chama workmanship seria ele está voando até hoje no Canadá ainda tem um voando se eu quiser trabalhar no Electra eu tenho que ir para o Canadá lá no gelo trabalhar no gelo lá que está voando não precisa do Electra passou né passou mas o Electra é tudo foi tudo assim que eu aprendi e quando eu entrei na United que é a minha empresa do coração aí eu passei a trabalhar com o Boeing 777 que é o gigantão aquele de dois andares assim não não ele tem um andar só mas ele é bem grande assim ele é quase do tamanho do Jumbo ele tem dois motores só os maiores motores do mundo são do 777 e aí aí você esquece sabe aquela briga assim de ou o som do disco de vinil é melhor do que um som MP3 sabe aquela briga porra mas tu vai andar hoje com uma sacola cheia de disco para ouvir em algum lugar não você entra no Spotify lá e já está no streaming a música ali então existe isso na aviação também existe o saudosista que fala não o Electra aqui era avião e eu pô eu tenho todo o meu respeito por ele foi meu avião do coração por um tempo ele fez ser quem eu sou hoje mas não dá para comparar com o 777 com toda a tecnologia que ele tem a bordo e a facilidade de um mecânico entrar assim e descobrir o que está acontecendo com o avião em segundos a tecnologia fala contigo a tecnologia fala o Electra pousou ponte aérea o piloto o Betalite aqui não acendeu na hora do pouso esse puta Betalite essa luz ela pega a massa daqui e aí tem um porta-escova lá no motor que pode estar sujo aí pode ter o fio quebrado em algum lugar aí você começa a pensar assim quais são as coisas que pode fazer aquela luz não acender 777 pousa o piloto vai embora nem precisa falar com você aí você abre o computador da sua empresa aí está lá já a luz fulano de tal não acendeu causas prováveis isso 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 código de manutenção é esse aí você vai e tem lá os passos que você tem que seguir para resolver o problema hoje ainda tem 777 tem opa e está saindo o último modelo que é o X 777X esse dobra a pontinha da asa assim ele tem uma asa tão grande durante o voo que para taxiar e ficar no aeroporto sem bater nos outros ele dobra a pontinha assim para cima aí você vai ficar com medo mas como é que eu sei que ele não vai decolar com o negocinho para cima não posso falar estou de boa não não tem esse medo não se ele começar ali acho que ele não deve ser ele não vai nem andar muito se ele não abrir a asa lá para correr na pista não está tudo então o 777 é hoje é o meu avião do coração entendi é como todo mundo tem um carro do coração sim pode ser que muita gente fala assim o Lito é boingueiro o Lito é boingueiro ele não gosta de Airbus mas não é isso é que eu não trabalhei com Airbus a ponto de me apaixonar pelo avião entendeu se eu tiver sempre trabalhado em Airbus poderia dizer qual o seu avião preferido é o Airbus A350 mas eu não posso falar isso porque eu não trabalhei com ele entendi entendeu hoje qual que é o maior avião do mundo passageiros é o 380 é o A380 maior em que aí a gente aviação é um negócio complicado bicho e ó existe um um pessoal que a gente chama de aero chato que é assim é aquele cara que ele olha detalhes impressionante tipo se você fala assim ah o 737-300 o motor dele era o CFM 52 B2 CFM 56 B2 aí o cara fala não era B-2 chato pra caralho então então existe muito isso então quando você fala assim qual o maior avião de passageiros do mundo hoje aí você tem que definir assim maior em comprimento se for não é o A380 maior em volume de passageiros em peso máximo de decolagem aí é ele entendeu tem esse que é o de dois andares é confortável pra caramba silencioso pra cacete já voou nele já voei nele e mas não tem assim o glabur não ele tá parando né porque com a pandemia que absurdo que triste como o custo operacional dele é muito alto é um avião que leva aí 34 comissários pra um voo entendeu mais tripulação composta de combustível gigantesco o volume de combustível porque se é tão pesado precisa levar mais combustível pra levar esse peso né então ele economicamente ele não não atende tanto mas ele atendia muito bem ali o Oriente Médio o Emirados Árabes Etihad ali Dubai Dubai Doha então tem bastante a 380 naquela área Estados Unidos que é o o o o o país que mais pessoas voam no mundo não tem nenhum a 380 olha que interessante é e aquele avião eh francês eh 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 como a gente chama aquele avião eh é supersônico concorde 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 você já teve oportunidade de de se aproximar dele ah sim de ver de pertinho sim como que foi isso cara ah que foi um sonho na época em que o petróleo era muito barato né e aí o a humanidade podia sonhar com isso assim vamos fazer um avião supersônico vamos só que aí veio a crise do petróleo e aí ele passou a ser totalmente inviável porque pra você voar acima da velocidade do som a fuselagem tem que ser muito estreita a seção central dela né o corte central tem que ser muito estreito porque a força pra você vencer o atrito com o ar é muito grande então você tem que ter muita força no motor pra fazer isso e então foi abandonado assim porque pra ter muita força é fácil ter força bota combustível e vamos queimar tudo que tem que queimar e passar em cima das cidades também era uma barulheira isso e aí ele passou a ser proibido de voar em cima de cidade em voo supersônico então você pensa você decola de paris aí tinha que atravessar ali espanha inteira portugal aí quando afastasse 200 milhas de portugal e pum ah supersônico aí quando tava chegando perto dos estados unidos diminui de novo e volta aí isso reduziu um pouco o apelo dele a coisa boa é que hoje tão tentando fazer de novo avião supersônico só que com outras tecnologias e mais eficiente de combustível só que vai ser bem menor também o Concorde levava se não me engano uns 70 80 passageiros e os aviões agora são pra 35 40 ricaços assim porque se bem que tem uma empresa aí que tá fazendo voo criando avião supersônico próximo ele diz que o preço da passagem vai ser classe única o avião é um assento de um lado de uma janela assento de outro e o corredor no meio vai ser por volta de um preço de passagem executiva hoje pra voar no avião supersônico o Concorde não o Concorde era você pagava era top era VIP assim poucas pessoas voaram no Concorde era o Titanic é e a lagosta champanhe sabe que tamanho a janela do Concorde era pra você olhar pra fora assim não isso aqui ó sério? isso aqui é a janela do Concorde nossa mas via curvatura da terra terraplanista não ia sobreviver naquela época cara queria falar um pouco com você sobre vamos lá algumas coisinhas da aeronáutica assim vamos começar a falar primeiro do Lito decola e aí é um filho? é decola Lito na verdade tá bom decola Lito é o filho pariu já o filho é que que é o decola Lito? tava falando dos aerochatos agora há pouco né o meu canal nunca foi de ficar muito criando picuinha com nada treta não tem treta não tem aviação é treta é aquilo a Airbus é melhor que Boeing mas pô isso é opinião e dane-se né mas aconteceu um lance aí numa live do ano passado que eu tava fazendo e aí eu falei uma besteira assim de sabe negócio de pô tô indo pra lá faço um 360 360 e volto porra 360 é você dá a volta você vai pro mesmo lugar besteira bicho sim merda que você fala em live você pilotando um avião conversando com o chat que que custa falar vai na internet os especialistas especialistas de tudo é e aí como eu tava muito em evidência assim canal muito grande aí pegaram muito no meu pé assim mas demais assim e aí enquanto tava eu até depois fiz um vídeo tirando sarro de mim mesmo foi que bosa que eu falei eu peguei uns pedaços ruins né e falei aquilo mas aí começaram a juntar entrevista que eu dei com o Danilo Gentili aí você corta um pedacinho assim junta com outro aí começaram a vir uns uns negócios assim de distribuir pra grupos de profissionais da aviação e eu trabalho na aviação se eu fosse só youtuber ok ok mas pô eu tô num meio dos caras em que a credibilidade é importante e aí tavam tentando destruir minha credibilidade sabe e assim as principais críticas eram assim ah você não é piloto pra ficar falando coisa de piloto eu falei porra a única coisa que era verdade em todo o mar de churumelas que estavam falando lá era isso que eu não era piloto falei não isso aí o pessoal tá com razão eu não sou piloto conheço muito já foi muito simulador de voo o mesmo que os pilotos usam tive oportunidades que outros não tiveram assim por trabalhar na empresa americana então nas minhas viagens lá pra fora eu ia pro simulador e eu fazia gostava de pousar avião e sempre pilotei assim em simulador de voo mas eu não era piloto aí eu resolvi inverter a história assim falei beleza então eu vou me tornar piloto e mais do que isso eu vou mostrar pra galera qual que é o caminho que você percorre porque eu quis ser piloto quando eu era mais jovem mas eu nunca tive dinheiro era um pé rapado cara né morando em Vicente Carvalho lá a minha vida não foi fácil então era um sonho que eu nem sonhava porque eu sabia que nunca ia acontecer que é um erro da minha parte né porque sonho se você batalhar você acaba conseguindo mas na época eu falei nem vou sonhar em ser piloto porque eu não vou conseguir mesmo não tenho dinheiro pra pagar um curso nem nada mas agora eu tenho e aí eu falei então eu vou mostrar pro pessoal como é que faz qual o caminho se é fácil se é difícil se eu vou cair se eu não vou cair quantos tropeços eu vou dar e mais do que e eu vou gravar isso e resolvi aí contratei uma produtora né a gente fez uma parceria lá pra gravar todos os caminhos percalços e aí volta um pouco a história da minha vida que pouca gente conhece e já que é pra fazer é pra fazer bem feito cara então eu fiz padrão de série de Netflix assim quando você assiste você fala caramba nunca vi isso no YouTube tipo é o YouTube Originals é você assistiu algum capítulo todos assisti os três chorou cara é emocionante o capítulo 2 ali quando vem que você ali não passou na parte de meteorologia e tal pô dá uma tristeza dá e aí o que eu aproveitei pra mostrar pô eu sou um ser humano cara então não esperem que por eu conhecer ou estar tanto tempo na aviação eu vou saber de tudo e aí se eu falhei em meteorologia eu quero que o pessoal saiba pô cara o cara é bom de avião mas ele falhou nisso então ele é ser humano também ele pode errar claro que pode ninguém é perfeito né e esse é o lado que a gente direcionou essa série decola são seis episódios que tá no YouTube toda quarta-feira e pra galera que quiser maratonar aí tem na minha própria plataforma aí você assiste esses seis de uma vez só sem propaganda porque o YouTube tem muita propaganda né e tem mais quatro episódios extras que são aí outras tem o making of que é bem legal de ver assim como é que a produção trabalhou as ideias aí tem a minha trajetória de vida assim desde quando eu era pequeno até eu entrar na aviação e tem um conteúdo mais legal mas no YouTube lá por enquanto tá no três né tá no três saiu quatro depois da manhã depois da manhã aí você quer assistir uma série legal de graça então aviões e músicas decola lito decola lito é legal e é o que você falou assim você tá de parabéns pela qualidade é padrão Netflix mesmo é muito louco é muito é muito louco e esse episódio agora de quarta-feira provavelmente vai ser um dos mais assistidos que é o do voo solo é quando né já tô aprendendo lá as pessoas já me veem voando com instrutores episódio dois três aparece bastante e o quatro aí é será que ele vai voar sozinho será que vão autorizar ele a voar sozinho sabe o que é legal da coisa é que do do decola lito é que a gente conhecia você seu canal já já é grande então é você vem agora por isso que você explicou o que aconteceu mas a gente não conhecia é por trás muita coisa por trás que a gente vê lá a vida a minha vida pessoal eu sempre deixei meio resguardada é isso que eu ia falar e aí lá a gente vê muito a Mila é e aí a Mila eu ó Mila se você estiver assistindo você vai assistir um beijo pra você também sou seu fã já e meu eu vejo ali o sofrimento dela com você fazendo as coisas aí você nervoso ela cara demais ali e a hora que você vira no no pra acho que no capítulo 2 você fala assim ou no é no 2 ou no 3 eu não sei você fala assim ó a hora que eu passar eu vou pilotar sozinho e ela você vai comigo aí ela fala aonde não é vida real né é isso a vida como ela é a vida como ela é e realmente eu nunca mostrei muito minha vida e aí eu mostro meu filho mostro a importância que a família tem em qualquer decisão que você vai ter já que pô a gente tá num ano tão bosta e eu não falo muito palavra no meu canal mas aqui eu tô no canal de você você vê como a gente não tem moral o cara no canal dele ele não fala ele vem aqui e fala essa merda essa bosta a gente porra 2020 que ano pra ser esquecido aí vem 2021 pior ainda e aí já que eu tava fazendo aquilo eu falei pô quero dar uma mensagem que de trans pra gente não se desesperar o mundo não vai acabar a gente vai conseguir passar disso a gente vai transcender e você ser piloto também é passar por tudo isso exatamente então essa é a história que eu conto do Decolalito que o pessoal tá curtindo bastante curtindo demais você tá resumindo um feedback legal nossa eu leio os comentários lá e isso pode virar uma série também pra própria Netflix assim eu gostaria assim eu não tenho o cacife porque eu fiquei pobre depois de pagar essa produção toda porque você fazer uma série desse tamanho foram sete meses filmando vocês que trabalham com audiovisual sabem é muito caro diária de câmera de áudio de não sei o que então é muito caro mas isso pode ser monetizado a partir do momento que por exemplo muitas empresas precisam de ter visibilidade empresas de turismo empresas dessas e várias outras tendo como patrocinador como apoiador e catapultar isso porque assim como você bem sabe do seu canal é muita visita todos nós temos uma curiosidade enorme pra ver como é que funciona esse universo aéreo sim mas é é que a gente a pandemia atrapalhou muita coisa talvez se não tivesse tido a pandemia e eu mostro um projeto desse pra Netflix pra Globoplay pra quem quer que seja os caras puta isso aqui é legal hein vamos investir nisso aqui e pagaria a produção mas época de pandemia tá todo mundo segurando tudo então não apareceu o grande patrocínio eu fiz parcerias né fiz parceria com com escola onde eu estudei tem motivo de eu ter escolhido aquela escola pra fazer a própria produtora eu fiz parceria também nunca porque pagar o preço cheio eu não ia conseguir mas o importante é que eu consigo mostrar agora olha o que é possível fazer com o avião qual o nome da produtora? é a Move ID Move ID o falando em excelente falando tá deixa eu tirar o fio daqui de baixo tô comendo falando em Globoplay você tá na Globoplay né como é que é isso mano como é que seu canal de repente você fala assim cara tô na Globo meu engraçado que as coisas parece que eu tenho um lado um pouco eu sou extremamente cético um cara técnico científico mas tem um lado da vida que eu não consigo explicar e que eu acredito muito é assim em energia em troca de coisas que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer então ao mesmo momento que eu tava sendo bombardeado por um seleto grupo de de whatsappers tava acontecendo outras coisas também e uma delas foi a Globo entrou em contato com todo o meu passado que eu tinha de história de aviação e falou pô a Globo tá investindo em podcast vamos vocês querem apresentar uma proposta fazer um piloto pra gente ver se a gente faz um contrato aí eu fiquei super empolgado eu falei pô que legal né vamos fazer um negócio muito legal em matéria de podcast que ninguém tá fazendo aí com muito efeito especial muito contar as histórias que eu já conto mas de uma maneira mais detalhada envolver o cara que tá ouvindo né ele vai ouvir um alarme de avião no ouvido direito vai ouvir um negócio aqui e a gente fez esse piloto e a Globo gostou a Globoplay gostou bastante e a gente fez um contrato pra uma temporada de 36 episódios e já tá em quanto? putz ainda não acabou não, não acabou tá na primeira temporada ainda o bom é que vai ter uma segunda temporada então foi bom foi bom e na segunda temporada a gente tem outras ideias já mas porque a gente nunca sabe né a gente quando começa né vocês tão começando aqui também o Real Podcast né a gente nunca sabe o caminho que vai e a gente tem que esperar as pessoas dizerem pra gente pô isso aqui é legal isso aqui não é e aí a gente eu uso muito feedback eu não consigo responder todo mundo mas eu leio muito comentário das pessoas que deixam comentário e aí a gente já tem uma ideia pro próximo pra próxima temporada que vai ser bastante interessante dando spoiler ó vocês são os primeiros que tão sabendo aqui é assim mesmo a gente sempre tira as coisas que ninguém quer contar assim que ia contar mais pra frente a sua fama hoje atrapalha chegou em algum momento atrapalhar o seu trabalho tipo o que eu quero dizer é o seguinte a United já te chamou em algum momento por causa da fama que você é hoje na internet não assim eu tenho eu sigo o código de conduta da empresa então qualquer coisa que cause conflito de interesse eu mesmo me adianto e aviso pra United ó isso aqui pode causar conflito de interesse e ela autoriza ou não eu fazer mas nunca teve um conflito assim ah você fez isso você fez aquilo porque eu faço tudo certo se eu tô falando de avião a minha mensagem é o avião só voa porque as pessoas fazem as coisas certas nele então o mecânico tem que fazer a coisa certa pra consertar o avião então eu não posso fazer coisa errada na minha vida de youtuber então eu sigo o código de conduta da empresa por isso eu fiz aquele disclaimer quando a gente começou que eu não falo pela United mas ela sabe do meu tamanho eu já sou em mídia social maior do que ela própria né no canal do Youtube pelo menos então vai chegar um momento em que eu vou ter que decidir o que eu faço da vida se você compra a empresa tá fácil comprar é só a maior empresa do mundo e os americanos eles são bastante eficientes no marketing se você é um garoto propaganda da empresa como eficiência qualidade entrega eu na condição de dono da empresa vou falar por favor continue sendo uma referência viva da nossa qualidade de entrega mas acho que pra fazer isso pra falar em nome da empresa eu teria que sair da empresa mas tudo bem mas aí seria uma nova fase mas você sairia mas estaria sim é uma sugestão aí para pode ser eu estou perto de aposentar na verdade essa cara de novinho assim mas eu sofri na vida a mila me conserva e aí com a aposentadoria de repente eu tomo um caminho assim e isso pode se tornar viável mas é muito simpática a ideia de ter uma pessoa com as qualidades com os seus adjetivos com o seu histórico ser um representante fidedigno a toda essa história da aviação e que não tem não é fake é a sua existência é a sua tradução disso é a minha própria vida exatamente eu na condição de manager da empresa eu já estaria com o contrato já debaixo da mesa para te entregar sem que você se aposentasse é um cara do marketing isso aí é isso aí é um lord eu já ia falar assim ah tá bom vai deixa eu te falar uma coisa falando de avião da United me corrija se está errado aquele último incidente que eu vou lembrar agora para você não sei se era da United nos Estados Unidos que as peças do avião caiu era da United ou não era da United aquele que caiu lembra caiu umas peças você pode falar disso esse era mas esse eu não posso falar entendi entendi se tivesse sido de outra empresa eu poderia falar algumas coisas mas como não foi da United eu não posso falar nada em relação a ela entendi entendi então vamos falar então eu quero te perguntar uma coisa me conta sobre por exemplo os aviões tem um tempo de vida eu imagino quando termina esse tempo de vida para onde que eles vão o que que fazem é reciclável reciclado como é que é eu tenho um livro que se chama onde morrem os aviões ele trata mais ou menos desse tema eu queria pegar carona no que o Alan falou pelo menos a informação que eu tive que na época que as pessoas fumavam dentro do avião ele tinha uma vida X quando deixaram de fumar por força da lei a vida melhorou só para complementar o que o Alan estava falando então a gente tem alguns caminhos possíveis para um avião então se a gente pegar o A380 mesmo o maior avião do mundo ele é novo acho que ele saiu 2011 alguma coisa assim então ele é um avião novo ainda e ele teria uma longa vida pela frente acontece que ele não é mais eficiente então uma das coisas que faz uma empresa aérea continuar com o avião é a eficiência dele se ele não é mais eficiente então ele vai para o desmantelamento motor os motores são removidos motor tem um valor o avião perde valor o motor não por isso que quando você vê avião abandonado em aeroporto aí normalmente ele está sem motor porque a primeira coisa que arranca é o motor que ele tem ele não faz parte do avião inclusive quando você compra um avião você tem cheio da grana você baixa cheio da grana vai lá na Boeing quer um Boeing 777 aí a Boeing vai te vender o 777 mas ela vai te perguntar qual motor você quer nesse avião você quer um motor Rolls Royce quer um motor Pratt Whitney ou você quer um motor GE e aí ele vai escolher qual o motor que ele quer e vai comprar nesses fabricantes assim eu quero um motor X então só para explicar então o avião vai ser desmantelado vai vir uma tesoura lá vai cortar esse alumínio vai ser reciclado isso quando o avião é de alumínio porque agora tem os aviões de plástico reforçado que a gente não sabe ainda como é que vai ser reciclado esse negócio mas é seguro também? esse plástico aí reforçado? é mais seguro na verdade tanto é que que acontece entenda bem para não ficar com medo o que você acha que eu tenho medo? seu canal tranquilo o seu canal a fuselagem do avião que ele falou o peixinho ela é de alumínio certo? certo aí o avião é pressurizado porque se ele voa lá em cima você tem que ter pressão de ar suficiente para você respirar senão certo você está voando três everestes acima da atmosfera então se ele é pressurizado o alumínio dá uma inflada assim é como se fosse um balão certo e aí você pousa ele volta para o lugar aí esse movimento aqui de infla desinfla infla desinfla é que causa fadiga no avião material isso material essa pressão que o avião faz aqui ela tem um diferencial entre a pressão que está do lado de dentro e a pressão que está do lado de fora para ele não explodir nem nada os aviões de plástico reforçado tipo o A350 e o Boeing 787 eles esse negócio é tão mais rígido do que a fuselagem de alumínio você pode fazer mais força de pressurização então mais força de pressurização significa que ao invés de você pensar que está voando lá em 8 mil pés que é um avião normal o avião voa o avião está lá em 35 40 mil pés certo mas a cabine ela está pressurizada de um jeito que você acha que está 8 mil pés está respirando ali esses aviões ele baixa ainda mais para 6 5 mil pés altitude de cabine então você chega muito mais descansado no teu destino e outra coisa a umidade do ar esses por que é tão seco o ar dentro do avião já viu que com o nariz cheio de caquinha e tudo mais porque ele é de alumínio e alumínio não pode ter corrosão senão enfraquece então você tira o máximo de umidade do ar para evitar que ele se condense ali no interior da fuselagem o plástico não tem esse problema então o ar dentro de um avião de plástico ele é muito úmido mais úmido do que no avião de alumínio então você se sente melhor mais confortável e a tendência é essa para o futuro então quer dizer que os pilotos que tem várias e várias horas de voo eles tendem a envelhecer mais rapidamente sim sim eles estão expostos a mais raios gama a gente que voa de vez em quando a gente está exposto ali a um nível de radiação x mas é um voo só agora o piloto que voa todo o tempo ele está mais exposto a isso o ar é muito seco ele dá uma secada na pele então você envelhece mais rápido eu ia perguntar isso o que você falou ali da resposta para o Sebastião os pilotos eles tem tipo assim um plus do pagamento por causa de radiação mais perto do sol o cara está voa direto muitas horas tem isso? tem tem inclusive tem tem normas bem rígidas assim esses voos comuns assim que você atravessa tipo você sai aqui de São Paulo vai até Chicago você está voando do trópico de Capricórnio Equador trópico de Câncer já pousou lá em Chicago então como você está voando com a camada da atmosfera muito mais densa os raios cósmicos não tem tanta potência digamos de te afetar tão negativamente mas existem voos sobre o polo o polo norte lá o polo sul aqui não tem porque não tem nada para ir você vai sair da Argentina e vai para a Austrália pelo polo sul não dá para ir mas lá tem então os pilotos que voam essas rotas polares eles tem um controle bem rígido de quanto tempo eles tem que ficar sem voar naquela rota então existe existe também o adicional de insalubridade cara entendi que louco a gente está falando aqui de avião você está falando da pressurização eu ia falar assim é muito louco que cada pessoa também dentro do avião sente uma coisa porque por exemplo eu já aprendi eu tenho uma manha quando eu vou viajar de avião quem me encontrar no aeroporto pode olhar você quer saber se eu estou indo viajar se eu estiver de chinelo estou indo viajar meu pé o que irmão vira uma batata mas assim cresce demais eu não consigo ficar de tênis dentro do avião meu pé incha demais e assim viajei com um monte de pessoas amigos assim ninguém tem essa coisa mas meu pé eu já vou eu já vou de já vou de chinelo eu já vou de chinelo você tem problema de circulação não nada se eu dar seis horas de ônibus não incho o pé não incho o pé mas no avião no avião cara eu tenho que tirar o tênis tipo assim se for um trajeto muito longo coisa pertinha não tipo ah sei lá duas horinhas vou daqui ou Fortaleza não tá beleza mas daqui Nova York batata entendeu é muito isso é bom tu ver o médico já tem problema de saúde atenção você médico que estiver assistindo quiser já falar comigo me chama lá no Instagram porque aí de repente tem algum problema assim de circulação porque um dos é dos piores problemas pra passageiros que tão voando é trombofilia né sim você cria trombo no 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 aí você morre é que é o que o pessoal chamava no passado de síndrome da classe econômica que o cara fica sentado ali né o tempo todo encolhidinho assim perninha no chão não faz movimento o sangue não circula como tem que circular cria um trombo e eu dou o nome de animal class animal class dog class dog class dog class é isso acontece comigo então dá uma olhada vai que de repente você tem que tomar uma injeçãozinha antes de voar ah não clexânio heparina né heparina sabe que é muito doido também não sei se vocês também esse daqui nem vou falar o Lito o Lito conhece o avião já meu eu não consigo dormir mas aí também eu tenho essa coisa também não mas posso falar eu também tenho isso com ônibus é uma coisa minha assim sabe quando eu não tenho o controle aí eu não sossego ele gosta de controlar a situação aí eu não sossego então tipo assim puta eu vou fazer vou fazer uma viagem longa tem hora que eu durmo por causa do desgaste apaguei mas eu rapidinho acordo porque cara eu não consigo tem hora que eu olhava por exemplo uma vez eu fui para os Estados Unidos há uns 5 anos atrás que meu amigo foi casar lá cara chegou uma hora que o avião inteiro dormindo e eu estava lá assim eu só vigiando o avião ali andando de novo e eu assim olhando aí você olha assim no mapa andando eu não sei porque ele nem o piloto está em controle do avião o piloto estava dormindo eu preocupado com a nossa segurança e o viado dormindo o piloto automático está levando o avião relaxa só dormir sabe qual é o problema você estava na classe econômica não estava? econômica lógico não sou você primeira classe vai na primeira classe que você vai ver que todos esses problemas acabam é porque você dorme ali vai vir champanhe vai vir o assento vira uma cama acabou o problema acabou nem turbulência tem lá na primeira classe só lá atrás eu vou falar eu vou falar você quer falar de turbulência outra coisa que eu também passei lá nos Estados Unidos olha que louco eu vou falar assim pobre quando viaja de avião é uma desgraça estava lá né aí tipo eu fui fazer o roteiro dentro dos Estados Unidos então eu eu estava em Portland de Portland eu ia para Nova York cara PDX e JFK 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 esses caras que dormem na turbulência mas nós não então o avião faz assim aí ele faz assim bum mano esse bum não esse ó daqui ó aqui aqui meu o coração vem aqui entendeu o coração vem aqui eu devia ter trazido uma camiseta que a gente vende lá na loja turbulência não derruba avião calma eu posso falar eu sou a prova porque meu eu juro para você eu viajei de noite de Portland para chegar de manhã em Nova York era uma coisa assim viajava seis horas a noite porque é uma ponta dos Estados Unidos para outra ponta eu sei até onde deu a turbulência ah não para não deu no voo inteiro irmão deu no voo inteiro não não mas onde deu o pior ah cara não lembro assim foi na hora que você cruzou as montanhas rochosas ali o Grand Canyon ali é isso não não sei onde eu estava porque estava de noite que nem eu te falei eu estava de noite o que eu lembro vou te falar o que eu lembro eu lembro assim mais ou menos eu voando uma hora de paz tranquilo de aí depois de uma hora até chegar em Nova York foi foi o tormento não juro pro senhor aí já é outro tipo de turbulência é o que? faltando uma hora para chegar não 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 tinha vai o voo acho que é umas seis horas ou de uma ponta a outra eu fui uma hora de voo foi tranquilo eu estava de boa passou uma hora de voo o restante até Nova York foi o caos essas cinco horas assim cara porra tremia fazia aí eu começo aí eu rezava aí eu não sei o que lá o avião aquela turbulência aí a pita e não sei o que lá pim aí não sei o que lá e cinto aqui não sei o que lá e pô eu olhava e falava meu Deus do céu aí eu rezava pá não sei o que lá estava rezando sabe o que que é esses apitos aí? do... é pra você ficar com cinto então tem o cinto mas tem uns outros também que de vez em quando apita lá que todo mundo se agarra lá achando que tem algum problema qual que é? é uma comissária falando com a outra pô tem copa aí atrás não tem eu vou te levar aí e sei lá morrendo de medo não não mas ô fazia peguei aquelas que a cadeira faz sabe aquelas que faz mano peguei dessas irmão essa é legal eu gosto dessas você é doente mano é por isso que a Mila a Mila tem que você é doente não é legal eu fiz um voo não é legal um vídeo mostrando porque que faz esses barulhos todos no avião quando tá com turbulência é muito legal assiste esse vídeo depois você vai entender ele só vai te assustar assim pô tá tudo solto dentro desse avião aqui vai mas você garante que turbulência não derruba garantido mas assim tipo muita nuvem nuvem muito densa exerce uma influência sobre muito muito nuvem dá muita turbulência pegando a carona disso que ele falou eu ia fazer uma pergunta por isso que os aviões voam tão alto pra escapar da nuvem é lorota minha lorota minha não eu aprendi com um cara aqui no Brasil voando que o cara falou o cara que falava que voava de uma empresa grande não vou falar o nome aqui de uma empresa grande então ele voava constantemente perto de mim que voou de vez em quando e ele falou baseado nisso que o Sebastian falou ele falava assim no inverno pega mais turbulência é verdade isso ou não? no verão pega mais no verão? no verão no verão quando o ar tá mais quente é isso? isso porque não é no verão que tem as tempestades aí de fim de tarde? certo então tá tendo uma grande troca de calor o sol tá irradiando muito no chão aí sobe aquele negócio sobe o vapor aí começa a criar nuvem e fica esse movimento circulatório do ar ele esfria desce ele esquenta sobe e o avião passando nesse negócio ele vai balançar mais isso dá pra ver em qualquer época do ano assim também você pega vai fazer um voozinho meio dia e faz o mesmo voo às 6 horas no mesmo lugar com o mesmo avião 6 da manhã ou 6 da tarde você vai ver que é totalmente diferente porque o calor ele aumenta muito os tipos de turbulência que ocorrem mas isso existe desde a época dos Wright Brothers do Santos Dumont se o Santos Dumont tivesse subido um pouquinho mais com 14 bis ele já tinha pegado turbulência então tá bom vou mudar meu modo de fã agora vou começar a apertar ele você é o cara que sempre fala pra gente que o avião é seguro tá tudo beleza me conta uma coisa aquele avião que ia pra Paris que sumiu então o AF447 e aí então não existe nenhum acidente que seja causado por uma falha só por uma um fator externo só não existe tem que ter uma conjunção de fatores exatamente como se fossem seis números da Mega Sena por exemplo pra acontecer um acidente então aquilo muita gente falou ah ele entrou na tempestade e a tempestade derrubou o avião isso foi falado na época eu falo pô mas não pode ter sido a tempestade porque passou o avião antes dele pela mesma tempestade passou o avião depois e não caíram então não é isso ah os tubos de Pitot congelaram isso é um fator altamente contribuinte os tubos de Pitot congelaram mas isso não derruba um avião ele perde as indicações existem maneiras de se controlar o avião então você vê que vai acumular aqueles tubos de Pitot já eram pra ter sido substituídos mas eles não tinham sido então é mais um número da Mega Sena ali mais um acertei mais uma bolinha quem assumiu o comando do avião quando começou a dar os problemas era o cara mais novo que era preparado pra aquilo mas não estava preparado ao ponto ao ponto de controlar aquele avião daquela maneira então foi mais um fator contribuinte e aí a Air France e várias outras empresas não davam treinamento pros pilotos pra aquela condição específica do avião perder o controle em alta altitude e isso tudo que eu estou te falando que as coisas vão se juntando pra levar a um acidente só foram descobertas depois que se acharam as caixas pretas as caixas pretas se acharam? aham dois anos depois 60 milhões de dólares depois e aí você pensa pô mas já morreu todo mundo mesmo? o que que vai resolver achar a caixa preta? é isso precisa se encontrar toda a cadeia de eventos que levaram a um acidente pra evitar que outros ocorram então quando tu fala assim e aquele Air France nunca mais vai acontecer um acidente igual aquele porque agora os pilotos depois daquele acidente são treinados pra recuperar o avião em alta altitude aviões aviões extremamente eletrônicos como aquele computadorizado que aquilo levantou um debate hoje em dia como é que sume um avião daquele hoje em dia porque é isso que você fala totalmente eletrônico hoje em dia com satélites ah peraí você tá falando do Air France aqui ou você tá falando daquele Maleija que sumiu do Maleija desculpa desculpa eu falei do do Air France mas não manda ver a gente tá falando de turbulência o do Maleija cara é muito louco a história então é Lost a história é de Lost eu tenho uma ideia muito clara eu não gosto muito de falar dela porque assim as pessoas como eu tenho muita credibilidade e eu só falo das coisas que são extremamente documentadas eu não gosto de especular mas tá claro uma coisa aquilo não foi acidente ponto não foi acidente por mais que tenham falado ah sumiu do radar como é que depois foi se descobrindo que não era bem isso ele não sumiu foi desligado o sistema do avião pra você desligar aquele avião a ponto dele ficar invisível você tem que ter um conhecimento razoável do que você tem que fazer no avião e pra comandar o avião do jeito que ele foi comandado assim que ele tava indo pra China e aí ele faz meia volta passa na fronteira entre a Tailândia e Vietnã e por que que ele passou na fronteira porque ele tá com o radar tá com o transponder desligado né tá nas escuras mas ele é um pedaço de metal voando e qualquer país tem radar militar que independe do do avião falar ó só eu tô aqui que nem os aviões voam falando ó eu tô aqui tô a altitude tal tô indo pra tal lugar e o radar aparece lá quando não tem essa informação ainda assim aparece um ponto no radar que é assim a onda de radar tá indo tá batendo no metal e tá voltando pra cá pô tem um pedaço de metal voando tá aparecendo a minha tela do radar e não tem identidade e não tem identidade não tem nada isso pode ser um ataque pode ser um mísse pode ser um ataque militar de alguma coisa quando você voa na fronteira o que aparecia no radar do Vietnã era um ponto assim né mas acho que o cara tá lá na Tailândia deixa que eles cuidam aí o cara da Tailândia vê aquele ponto e fala ah o cara tá no Vietnã deixa os vietnamitas que cuidem lá então o cara até isso quem quer que tenha tomado o controle daquele avião que eu acho que foi o comandante fez aí ele atravessa a fronteira passa em cima da cidade onde o comandante nasceu vai pro mar e aí pra evitar entrar no espaço aéreo de uma ilha que tem a esquerda lá ele faz uma curva passa por um estreito e segue em direção ao Oceano Índico isso não é problema no avião isso foi um ato intencional de alguém de alguém e por que que ele escolheu até o Oceano Índico pra se suicidar que na verdade é o que eu acho que foi um suicídio mas foi um suicídio coletivo pau no cu né porque ao invés de ele se matar e ninguém sabia ninguém sabia pensa assim você é o Sebastião tá naquele voo o avião decolou naquela altitude que ele tava quando ele faz a volta já tá na hora de servir o serviço de bordo aí tá comendo ali sim você pode puxar só o tipo de informação que vai pro passageiro que tem os mapinhas hoje todo mundo ficou olhando pra onde tá indo você desliga aquilo então o passageiro não sabe mais pra onde tá indo e você o voo ia durar seis horas ele voou seis horas às escuras quando caiu e aí existem cálculos matemáticos mais ou menos da área que ele caiu isso é muito disputado mas não achou né até hoje mas não achou e vai ser muito difícil achar sabe por que a gente tava falando do Air France o Air France quando tava caindo na costa ali do Brasil ali pra cima de Fernando de Noronha ele mandava a posição dele eu estou na latitude tal longitude tal na hora que aconteceu esse tipo de problema e ele caiu no mar onde se conhecia mais ou menos assim com proximidade onde o avião estava tá demorou dois anos pra encontrar imagina o imagina o oceano índico entendi que é mais desconhecido do que Marte como é que vão achar ali um um é profundo né tem mais de três mil metros de profundidade o mar lá então entendi pode ser que ache pode ser que não ache o fato de achar ou não só vai corroborar a a a segurança da aviação não não a segurança acho que nem tanto não porque a caixa preta em si o que que é o que que o nome é caixa preta e ela é laranja já já vamos falar disso é mas a caixa preta em si a de voz a cada duas horas o que é falado é regravado porque ela é pra ser usada em caso de acidente não aconteceu acidente nas últimas duas horas que importância tem essa informação nenhuma e a caixa de dados ela grava as últimas 24 horas os dados vão estar normais aquele avião estava normal mas vai saber por onde ele passou isso seria interessante mas a caixa de voz não vai ter qualquer valor a menos que nas últimas duas horas o piloto tenha falado por qual motivo ele fez aquilo se bem que se ele foi pra um lugar onde ele não queria ser descoberto não tem motivo ele falar do porquê sim isso é um negócio interessantíssimo a caixa preta tem duas versões pra essa história primeiro que ela ela é laranja porque na verdade ela não é laranja ela é o laranja aeronáutico aquela cor específica não existe na natureza significa que em qualquer lugar que aquele negócio caia ele vai ser uma cor diferente mesmo que caia no seu terno que é uma amarelinha vai ser uma cor diferente caiu no mar vai ser diferente caiu não sei onde vai ser diferente então é por isso que é daquela cor e chama preta aí tem duas versões a primeira é que você nunca sabe o que tem dentro então é como se fosse uma black box que é tipo uma gíria americana assim é um black box você não sabe o que tem dentro e a outra versão é que como só abre quando ocorrer um acidente então seria como se fosse um luto assim é uma caixa preta porque é luto mas são essas duas versões da história são consistentes mas esse negócio da maleia realmente é eu começo a falar agora eu fico pensando é surreal é surreal porque hoje em dia com a tecnologia que a gente tem hoje com as coisas com a segurança que nem você mostra lá no seu canal do avião das coisas o satélite meu o Elon Musk lá colocou tá colocando 1600 satélites sim então vamos lá o avião hoje em dia eles a qualquer momento você sabe onde o avião tá certo aí muitas pessoas falam pô mas o meu iPhone também é assim qualquer momento eu sei onde o meu iPhone tá você faz no Find My iPhone e tá lá mostrando o assaltante levando o teu iPhone embora o avião também tem isso mas se o cara desliga o teu iPhone ou se ele cai e quebra você não sabe onde ele tá e se ele cair e quebrar ainda dentro de uma piscina de 3000 metros de profundidade jamais sinal de satélite não atravessa o mar por isso que submarino não tem GPS é outro sistema pra eles se localizarem então caiu no mar já é um problema você saber a localização uma das coisas que estão tentando fazer é transmitir isso em tempo real e aí entra o Elon Musk com Sky Sky Link Sky Link Sky Link que é você transmite esses dados pro satélite independente da vontade do piloto porque o piloto que tomou conta do maleja ele desligou tudo mas ele não sabia que tinha coisa que ele não tinha como desligar uma delas é o motor do avião o motor tem um computador que ele emite dados de parâmetros pra empresa aérea e isso é um pacote de software que você compra então a empresa aérea quer saber como é que tá o motor durante todo o voo pra ver manutenção essas coisas e a maleja não tinha comprado esse pacote mas o sistema existe no avião então o satélite de vez em quando perguntava pro o motor pro motor e aí você tá aí e aí ele respondia com é como se fosse um ping né uma tentativa de conexão mas não conectava porque não tem o pacote de software e foi isso que fez com que se descobrisse se o avião tinha ido pro sul ou pro norte porque sabendo a posição do satélite que é estacionária e que ele emitia uma onda que tem uma determinada frequência através do Doppler ficou-se sabendo que ele tinha ido pro sul e não pro norte o Doppler é sabe quando passa uma ambulância assim então esse é a coisa tá se afastando de você se fosse um tá chegando entendeu aí através dessa desse Doppler é que se descobriu ah ele tava indo pra outro sentido entendo é uma ciência muito legal mas é a ciência você tá falando aí a questão espiritual né você fica meio assim porque a matemática eu entendo até onde eu posso entender que ela é ela é algo transcendental é algo assim divino porque o equilíbrio de todas as coisas é matemática é matemática matemática tá em tudo que nós poderemos imaginar inclusive eu já até concordo eu li isso em algum livro assim que fala se um dia chegar extraterrestre aqui qual a língua que você vai usar é matemática é a única que ela é universal é isso é verdade não vai ser os números do jeito que a gente desenha mas pô uma taça mais outra taça são duas taças duas taças é isso aí quero mandar um recado pro pessoal tá assim gente vocês estão assistindo aí mande perguntas tem pergunta já produção tem já tem pergunta eu vou fazer eu vou fazer o seguinte ó vou dar um tempinho de três minutos a gente vai sair rapidinho pra ir pro banheiro a gente tá o papo tá bom tem mais umas outras coisas pra perguntar aqui pro Lito então daqui três minutinhos a gente volta e também já vou abrir as perguntas aí de vocês que estão assistindo tá bom rapidinho a gente já volta tchau 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 e aí e aí voltamos voltamos e antes já vou começar agora as perguntas vou abrir o superchat mas antes eu tenho que dar aquele recado pra vocês aí do outro lado você que tá aí com problemas financeiros você que quer arrumar suas finanças você que quer aprender a investir entra lá na página do Instagram LTW Consult vai lá entra lá os caras são bravos tem um consultor sempre muito bravo pra te ajudar entra também no site deles www.ltwconsulta www.ltwconsulta.com.br vai lá no site deles tem ali o planejador de sonhos que você faz o relatório rapidinho e já começa ali já tem o relatório já sai todo o projeto já pra começar arrumar sua vida você que quer começar a aprender a investir você que quer arrumar suas vidas que as finanças tá enrolada e etc e tem outra coisa que eu fiquei sabendo Sebastião você assim quanto é que paga pra poder isso é de graça mas eu fiquei sabendo outra coisa da LTW Consult e quando você tá ali com a finança os caras são tão bons tão bons que você tá com as finanças enroladas que eles conseguem te ajudar ali a desenrolar e as coisas e você tem economia até de 80% puxa mas isso é maravilhoso provavelmente muita gente que tá realmente necessitado e tá te escutando vai se conectar com a LTW Consult é isso aí e segue eles lá no canal deles lá no YouTube LTW Consult e eles tem um programa diário muito bom que chama Diário Consult ali você que quer ver sobre coisas do mercado você que quer aprender a investir todo dia meio dia Diário Consult o programa da LTW lá no canal deles tá bom? Valeu LTW então vamos começar aqui vamos pegar aqui o chat o super chat vocês aí que estão assistindo manda aí meu só galera que a produção falou que só 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 o pessoal só falando meu eu te adoro eu adoro o Lito Lito obrigado galera bom eu vou eu vou fazer o Tadeu 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 Varela Lito sobre o Afeganistão poderia comentar algo? acho que você viu os vídeos do pessoal dos aviões? pesado hein? sim muito eu fiquei bastante triste assim porque eu não vou comentar o fator político em si mas a aviação ela tá sempre presente em diversas partes da história da humanidade e está presente de novo agora às vezes a aviação leva alívio né? pra algumas populações né? com remédios vacinas elas chegam pra gente porque ela tá vindo de avião e muitas vezes faz esses né? as pessoas tão fugindo né? faz o como é que é o que chama mesmo isso? os refugiados evacuações né? os refugiados e o que tá acontecendo lá é muito triste cara porque os Estados Unidos tá deixando deixou deixou o presidente deixou o talibã tá voltando pro poder e muita gente quer sair de lá porque não quer ficar lá e invadiram o aeroporto invadiram a pista do aeroporto é e o vídeo que eu inclusive postei hoje no Twitter que é do de um C-17 Globemaster que é o avião cargueiro que né? eles estavam colocando 800 800 900 pessoas lá dentro no lugar da carga pra tirar as pessoas que tem que sair de lá e ele tá andando tá taxiando e as pessoas tão correndo na pista podendo ser atropeladas ou mortas alguns tentando se segurar na porta é isso que é na porta do trem de pouso do é como é que é? Missão Impossível do Tom Cruise exatamente aquela cena mas eu vi tinha uns 15 na porta no vídeo que eu vi e aquele e as pessoas não sabem né? elas estão querendo simplesmente sair é desespero e aquelas portas se fecham assim e aconteceu de algumas pessoas caírem tem vídeo também que do avião decola e você vê as pessoas caindo pra morte aí você pensa como que tá a cabeça de uma pessoa a ponto de correr esse extremo que ir pra morte a viver naquele desespero né? é bem triste é bem triste mas sim muita gente só pra complementar muita gente perguntando mas cabe 800 pessoas cabe mil pessoas dentro daquele avião na hora de você evacuar um lugar você põe as regras as regras de aviação que a gente usa não se aplicam esse tipo de cenário é emergência é emergência vai entrar o que tiver que entrar desde que não ultrapasse o peso máximo de decolagem do avião pra ele sair do chão ele vai embora vai embora e não tem problema aí pessoas perguntaram mas é pressurizado? o avião cargueiro é pressurizado? sim ele é pressurizado ele só abre aquela porta de carga aí ele tem que baixar a altitude e abrir a porta pra lançar paraquedista essas coisas mas ele em si o avião é pressurizado e é pressurizado até porque esses aviões por exemplo ele leva helicóptero de tanques lá dentro e o avião tá em pleno voo lá e os caras tão dentro tão trabalhando ali dentro preparando o tanque tão preparando as coisas é pressurizado lógico vamos lá aqui mais uma pergunta aqui do superchat obrigado é pessoal do superchat tá mandando as perguntas Maurício Fonseca Lito sobre esses vídeos de pessoas caindo do avião no Afeganistão poderiam elas estar no trem de pouso? então se fosse um avião comercial elas poderiam tentar ir como clandestinas no trem de pouso como já aconteceu alguns casos aí mas não impediria que elas também caíssem independente do local que elas ficassem na hora que a porta da barriga do avião abre pro trem entrar elas iam cair também mas não conseguiriam ir no trem de pouso deste avião específico porque os aviões cargueiros eles são muito próximos ao chão que é justamente pra facilitar a entrada de tanque carregamento então eles são muito próximos ao chão e o trem de pouso é muito fechado na barriga ele não fica na asa não tem espaço fechou aquilo já era a grosso modo não estou entendendo o que você está falando a grosso modo é tipo o carro rebaixado porque ela fica bem isso a roda já fica a roda já é cara falando falando nessa pergunta dele eu vou pegar carona aqui de trem de pouso tem histórias na aviação assim de gente que se escondeu no trem de pouso tem tem e sobreviveu? por incrível que pareça tem aliás teve um vídeo que eu fiz acho que foi semana passada eu lancei semana passada dona retrasada que fala exatamente disso dos clandestinos em avião as pessoas às vezes conseguem pular cerca do aeroporto e consegue chegar até um avião escala pelo trem de pouso e entra no alojamento que é bem grande tipo o alojamento do trem de pouso do 777 é maior do que esse estúdio todo aqui tá sério? é nossa e ela acha que tem espaço ali mas quando aquela porta abre o trem recolhe fica tudo ajustado lá dentro fica pouco espaço e algumas pessoas morrem esmagadas e outras morrem porque o frio temperatura né muito muito baixa a temperatura do lado externo e a pessoa entra num ela tá apagando por hipotermia mas teve gente que conseguiu sobreviver cara e aí? teve um caso de um rapaz lá eu conto essa história no vídeo que ele ele saiu de Santa Clara do aeroporto de San Rosé na Califórnia e foi até o Havaí uau e ele né apagou durante o voo e aí depois que o avião pousou ele ficou uma hora lá né que aí o Havaí quentinho ele foi recuperando os sentidos aí desceu do trem aí o pessoal viu uma pessoa um cera aparecendo ali sem crachá sem nada sem uniforme dentro da rampa do aeroporto foi preso? foi aí foi extraditado? não não foi extraditado mas a polícia pegou ele ele começou a contar a história ninguém acreditava né você veio dentro do avião ninguém sobrevive na roda e aí pegaram as câmeras de segurança do aeroporto de San Rosé na Califórnia e aí ele tava lá embarcando mas extraditado teve alguns que fugiram de Cuba ou de outros lugares que acabaram indo pra Europa achando que tava indo pra Miami e aí quando chegou lá e tem todo o processo aí extraditaram né o que eu acho é errado o cara sobreviveu ah também a viagem pô deixa o cara deixa o cara lá já que lá tá já que lá tá deixa que lá esteja ô Lito qual que é a história mais louca que você conhece da aviação assim ou a história que te marca mais assim mas acho que a mais louca seria assim que você falasse caraca inacreditável isso é a história mais louca também virou vídeo no meu canal e é uma história ela ela é louca mais pela humanidade pelo sentido de humanidade que ela contém do que pelo que foi feito mesmo é a história de um cara que se perdeu no oceano pacífico ele tava com aviãozinho desses aviãozinhos que fazem teco teco é aquele que você tava pilotando lá no decolo ali mais ou menos como aquele só que é pra fazer pulverização de lavoura que é pequenininho é pequenininho monomotor e o carinha ele tava um alguém na Austrália comprou esses aviões da Califórnia e ele tinha que levar né atravessou o centro pacífico inteiro naquele aviãozinho naquele aviãozinho pra entregar lá ele tinha o juízo perfeito não tem avião cegonha né mas esse esse cara tava no juízo perfeito tava ia ganhar uma grana pra levar esses aviões lá então o que eles fazem o tanque do produto químico em cheiro de gasolina aí faz a modificação no avião e passa a alimentar o motor então ele fazia etapa de oito horas de voo num negocinho desse tamanhinho sentado e aí na penúltima etapa ele tava decolando ele em um ala né eles sempre voavam em dois qualquer problema um socorre o outro ali né porque se caiu no mar bicho aí até achar é que nem uma leite aí o outro já tá com a posição ali e aí na decolagem o amigo sofreu um acidente e aí ele volta pousa e aí não aconteceu nada com o amigo né mas e aí o amigo fala não vai embora você porque senão a gente vai perder o dinheiro a gente tem que entregar esses aviões lá pelo menos entregar um a gente ganha metade do dinheiro e aí ele resolveu ir sozinho e e essa navegação que é feita em cima do mar com um avião pequeno assim você navega como se fosse um barco ou você usa um cestante pra se mover pelas estrelas ou você vai fazendo cálculo de vento pra onde o vento tá jogando teu avião eu tenho que chegar em tal ponto a tal hora se eu não chegar e no mar é muito difícil então ele pegou muito vento de frente assim e ele chegou num ponto em que ele tava com um instrumento adaptado que teria que apontar pra uma ilha qualquer e aí ele chegou naquele ponto lá e o negócio começou a apontar pra um lugar qualquer aí ele foi naquela direção mas o instrumento tava apontando pro lugar errado era um lugar nenhum e ele chegou lá não tinha nada e aí ele viu que qualquer frequência que ele colocasse a antena apontava pro mesmo lugar então tô no meio do oceano não sei onde eu tô e aí ele entra existem rádios em avião que o rádio você conversa com outro piloto usando uma determinada frequência que é uma distância assim de 200 milhas da 300 e poucos quilômetros existe um rádio de ondas curtas que esse você fala muito longe então ele fez uma um anúncio no rádio de ondas curtas falando ó eu não sei onde eu tô tô perdido no meio do oceano e eu achei que eu tava indo pra Oakland na Nova Zelândia mas não vejo nada e aí um piloto ouviu ele transmitindo isso no rádio um piloto de DC-10 que tinha decolado da Nova Zelândia e aí ele resolveu ajudar DC-10 é o que? um avião grandão? um avião grandão não eram três motores quase não tem mais voando hoje em dia mas ele é um avião grande tá e aí o piloto falou pros colegas dele pô vamos ajudar procurar esse cara aí aí vou falar com os passageiros também e ele tinha saído com mais combustível do que era necessário pra fazer aquela rota de da Nova Zelândia acho que ele tava indo pra Austrália também pra Sydney e aí quando ele falou pros passageiros só tem um cara perdido e eu quero ajudar a encontrar e aí os passageiros falaram beleza beleza vamos nessa aí foi cada um pra janela ficou olhando pela janela ver se achava o cara e aí o método como é que você acha um aviãozinho desse tamanho agulha no palheiro no meio do oceano e aí o método que o cara usou é fantástico que cara o piloto que ajudava é tipo do 747 primeiro ele teve que convencer esse pilotinho a falar assim ó não voa mais pra lugar nenhum fica fazendo aí voando em círculo o cara já tava mais de oito horas voando ele falou pô se eu voar em círculo assim ele queria ir pra qualquer lugar assim pra ver se encontrava alguma coisa como é que você convence uma pessoa não fica voando em círculo aí que eu vou te encontrar no meio do oceano quer que eu continue e aí esse cara falou bom eu preciso saber se ele tá a norte ou a sul da gente ou a leste ou oeste e aí ele pediu pro cara assim ó pega o seu avião e aponta em direção ao sol aí o piloto apontou em direção ao sol e ele pegou o avião dele e apontou em direção ao sol também ele falou põe a mão e conta quantos dedos tem da linha do horizonte até a altura do sol e aí o cara botou a mão assim e contou quatro dedos e ele contou menos dedos do que o cara e aí ele falou bom então eu já sei que o cara tá sudoeste da gente porque a terra não é plana é redonda e então dependendo da latitude que você tá e da altitude vai ter uma uma distância do sol em relação ao horizonte porque ele o sol não se põe ao mesmo tempo em todos os lugares então se tem falta mais tempo pra ele se pôr em algum lugar então você sabe se aquele tá a leste ou oeste de você ou se tá norte ou sul e aí ele falou bom esse cara tá pra cá mas eu não sei ainda se tá mais pra esquerda ou mais pra direita e ele virou o avião naquele sentido e aí foi chamando pelo rádio que só dá pra ouvir quando tá mais perto que seria essas duzentas milhas aí tem uma hora que esse rádio funciona o cara responde por esse rádio aí ele marcou um ponto no mapa assim bom aqui eu sei que eu tô a duzentas milhas de algum lugar e aí ele voou mais duzentas milhas pra cá até a hora que ele perdeu a comunicação perdi aí ele marcou mais um ponto aí ele virou o avião pra cá e aí marcou um terceiro ponto aí tirou a mediatriz desses três pontos e falou esse avião tá mais ou menos por aqui e ele virou o avião dele pra lá e deu quatro horas e pouco de busca nesse aviãozinho pequeno e o cara o piloto já tava desistindo depois de oito horas com aquele barulho sem poder se mexer dentro de um assento daquele tamanhinho o cara já ia desistir chegou na hora que ele desiste da vida e falou vou pousar na água mesmo se encontrar encontrou se não encontrar não encontrou mas o a conversa desse piloto com ele ele consegue manter o carinha voando e aí ele acha isso aí depois entra mais um ponto assim né ele pede pro piloto dar exatamente a hora que ele tá ele tá vendo no relógio dele aí ele vê a hora que ele tá vendo no avião dele e vê a hora que tem uma ilha lá perto qual a hora que aquela ilha tem e aí ele calcula pelo tempo de pôr do sol mais ou menos a posição que o cara tá e pede pra uns navios irem pra aquele lugar e aí o cara tem uma hora que o aviãozinho avista umas luzes e fala puta achei uma ilha e ele vai naquela direção mas não era uma ilha era um navio e aí como ele passou em cima do navio aí o navio sabe a posição que ele tá e aí ele deu a posição aí o DC-10 veio e aí guiou esse aviãozinho até o o aeroporto lá quando o cara pousou acho que era mais de 16 horas de voo nossa ele pousou acabou o combustível e o motor apagou cara que demais cara história louca o título tem muito mais detalhes nessa história mas o título do vídeo é a melhor história de aviação de todos os tempos e é um caso real e esse comandante depois eu preciso contar uma outra história que ele fez teve um acidente em um voo pra Antártica que eles faziam voos panorâmicos e ocorreu um acidente no Monte Erebus na Antártica e aí quando foi fazer a investigação foi erro de piloto se o cara entrou como se você entra com o avião totalmente controlável no chão é erro de pilotagem existe uma categoria pra isso inclusive e esse piloto esse piloto batalhou fala não não foi só erro de pilotagem tem alguma coisa que acontece também quando você voa muito tempo em que o teu horizonte e o teu né o teu solo e o teu chão o teu céu é a mesma coisa então na Antártica assim é gelo branco e céu branco isso cria uma ilusão que pode te levar a cometer determinados erros e hoje em dia isso é muito foi muito aprendido por causa desse piloto o mesmo que salvou o cara conseguiu reverter esse relatório de acidente que não foi erro de pilotagem foi essa então ele é um perito né é um perito e morreu acho que tem dois, três anos aí tadinho na Marlady foi ele que desligou foi ele o cara manja tudo deixa eu te falar uma coisinha Lito você que é um especialista e aquele papo que eu cresci hoje em dia até eu não escuto mais tanto mas assim o perigo do triângulo das bermudas meu não passa ali não passa ser possível dar a volta entendeu mas não passa mano ali é o ovni os caras some some besteira completa completa bullshit sabe besteira completa tu viu que não existe mais desaparecimento de avião ali sabe por que porque hoje tem celular tem tu não consegue mais mentir assim quando não tinha essas coisas os caras ficavam inventando história é invenção mesmo é invenção total tudo acontece mais acidentes ali não é então não mais do que no outro lado do mundo lá perto do japão acidente naufrágio é o mesmo número o problema é que coisas perto da ilha do equador é onde nasce furacão é onde o clima é pesado tu vê as tempestades tropicais terríveis é tudo ali perto da ilha do equador então se o cara não se prepara tem até a história do voo 51 era uma esquadrilha de aviões a força aérea americana se perdeu ali aí o cara fala triângulo aí ele vai aumentando triângulo pra caber mais acidente além desse senão não perde perde a graça e aí foi o líder da esquadrilha ele tava com um problema na indicação foi turrão os caras falando não está a gente tá indo pro lado errado ele não é por aqui mesmo e aí foi e aí todo mundo se perdeu e aí caiu né agora o Alan tava falando uma coisa que é interessante seres extraterrestres eita ah agora quero ver polêmica quero ver você não sabe consertar os aviões quero saber se você sabe consertar um disco voador ali também polêmica é saiu o relatório lá do pentágono os caras viram você viu que os caras viram o que? viram viram o objeto voador não identificado ovni isso objeto voador não identificado mais conhecido como ET não então aí mais conhecido na tela quente como ET exato aí é que tá o problema e aí inclusive mudaram até o nome Hangar 51 Hangar 51 também vou falar pra você tá é o que? mudou o nome não é mais UFO que era Unidentifiable 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 Flying Object esse era o UFO mudou agora se chama puta eu vou esquecer mas é fenômeno não identificado alguma coisa assim porque a maioria dos objetos voadores não identificados acabavam sendo fenômenos meteorológicos não identificados então eles mudaram o nome pra fenômeno porque pode ser um objeto pode não ser no entanto saiu esse negócio aí do pentágono vários relatórios de objetos que apareciam para avião comercial não para aviões militares e onde estavam voando esses objetos em áreas restritas de militares qual é a chance de não ser um objeto do próprio militar fazendo festa mas tem histórias na aviação você que é um perito de piloto de avião comercial que fala que avistou e aí isso o ET tá vendo o ET o problema é o ET é assim muita gente fala assim pô mas você é muito você acredita que a gente está num universo desse tamanho infinito não tem vida fora da terra eu acredito plenamente que existe vida fora da terra a gente estava conversando antes eu e o Sebastian sobre um livro que se chamava Eram os Deuses Astronautas do Erich von Däniken eu li esse livro eu fiquei encantado eu achava que tudo era obra dos dos ETs as pirâmides a planície de Nazca pintura rupestre tudo tinha a ver com astronauta e com com o ET aí depois isso eu tinha lá 13 12 13 anos aí você vai estudando outras coisas aí passa a ver Carl Sagan Stephen Hawking aí você começa a ter uma outra amplitude e você fala pô a chance de existir vida fora é gigantesca a chance de uma vida inteligente chegar até o planeta terra pô aí só se a gente não conhecer todas as leis da física com o que a gente conhece não dá não e aí eu costumo brincar assim aí os pessoal ficam puto comigo né eu falo por que que só aparece lá em né naquele lugar escuro no meio da fazenda o cara atravessa a galáxia aí chega aqui vai fazer um ele é tímido vai cortar no milharal vai fazer um círculo no milharal vai pegar uma vaca eu não vou aparecer pros passageiros daqueles aviões aí acende uma luz aí vai embora vale a pena tu viajar a galáxia só pra fazer isso ah não sei qual que é eu vou conversar com ele quando fizer um podcast com eles eu te mando o link você assiste aí ele te explica eu vou falar assim a pergunta do link mas eu queria muito ver eu queria que existisse eu queria muito ver mas o que a gente tem hoje todos esses esses reportes e tudo mais não é evidência não substancia é mais fácil ser um objeto voador feito aqui e aí inventam essas coisas é mais objeto voador daqui não faz cinquenta mil g's de curva porque se olha assim no pentágono lá o cara tá aqui e quem disse que tem gente ali dentro e aí eu falo né ó mil novecentos e sessenta e nove eita vou lá pra trás agora hein é em 1969 os Estados Unidos colocou no museu um avião que se chama XB-70 Valkyrie um avião de seis motores do tamanho do Concorde era um bombardeiro atômico ele voava Mach 3.2 o Concorde a velocidade máxima dele era Mach 2.2 esse voava além além 3.2 é levando bomba nuclear e ele seis motores ele decolaria dos Estados Unidos conseguiria lançar a bomba nuclear na União Soviética e retornar 1969 foi pro museu se em 69 um avião desse tamanho com essa velocidade vai pro museu imagina fazer um avião pequenininho com a tecnologia de 2015 por exemplo que consegue fazer esse tipo de manobra e que a gente chama de drone é porque usar o nome drone o cara já pensa naquele dronezinho de hélice não vai voar não drone que eu falo é um objeto voador isso os militares usam isso seria o nome correto é aviões invisíveis como é que chama aquilo é drones e músicas esqueci o nome agora mas tem um nome pra isso que são aviões não tripulados não tripulados isso o cara controla ele remotamente inclusive os Estados Unidos não matou o coronel Soleimani lá no Iraque usando o que? um drone então é aquele tipo que eu falo e aquele já é de motor a reação ou hélice depende mas drones espiões de fazer um negócio hipersônico que nem os Estados Unidos testou tem um avião aí que chama é que eu não gosto muito dessa parte militar mas ele vai pra estratosfera e volta é Mach 5,6 parece um ocego coisa escura isso não é esse avião que você tá falando aí tem uma coisa tem um avião dos Estados Unidos que fica tipo 3, 4 anos lá no é esse não é? esse é um deles depois ele desce aqui ninguém sabe pra que que é esse avião os Estados Unidos não fala então ele vai falar não vai e o SR-71 que é esse que ele tá falando ele tava voando lá ele ficou mais de 10 anos sem ninguém saber da existência dele nem gente dentro do governo americano sabia porque existe a CIA e existe o FBI então dependendo da agência que cria o negócio é tão secreto que a outra agência também não sabe então você avistar um negócio desse que cê não consegue explicar não quer dizer que é um ET que tá ali pilotando isso quer dizer que eu não sei explicar é isso entendi entendi ô Lito você já entrou no Antonov? já qual deles? tem quantos? pra mim no mundo tinha uns dois é um monte de modelo não tem um esse que cê tá falando é aquele maior do maior caminheiro várias rodas vários pneus isso isso eu entrei ele teve em Guarulhos eu tenho uma foto na porta dele inclusive nossa deve ser é um estádio de futebol assim quase é é gigante mesmo o avião é enorme e leva um peso inimaginável assim porque peso o avião leva normalmente o problema é você concentrar peso num lugar só tipo você pegar 70 toneladas e espalhar assim dentro de um estádio de futebol vai tá um pouquinho de peso em cada quadradinho ali do campo agora você pegar 70 toneladas e botar só na linha mas como é que é a emoção de ver aquele bagulho gigantesco ali ah é emocionante ele é um assim o aeroporto para pra ver aquele avião ele é muito grande ele é muito robusto assim muito é uma baleia imponente é então é um negócio muito legal assim que mesmo quem trabalha muito tempo em aviação vai lá nossa eu passei horas ali embaixo daquele avião olhando tudo aí eu gravei foi o primeiro vídeo que eu gravei assim dentro do aeroporto porque você não pode ficar gravando infelizmente tem umas leis no Brasil que é do cacete que é só no Brasil que se dá é mas eu tinha um Nokia N95 na época na primeira vez que ele veio eu gravei dando uma volta nele inteiro mostrando pneu essas coisas é sensacional aviãozaço é imagino eu imagino eu olho assim na internet vou falar em pneu desculpa só uma observação como é que funciona deve ser muito caro a manutenção de um pneu ou de uma aeronave desse tamanho como é que é isso porque assim quando ele desce ele queima muito o pneu e quando sobe ele queima muito o pneu você coloca o pneu novinho em 90 dias já está na hora de trocar ele e ele custa aí por volta de 8 mil dólares cada pneu tranquilo e aí tem gente que fala a passagem de avé é muito cara é o preço do pneu do avião mas eles são recalchutados então a gente da manutenção fica monitorando o desgaste dele aí quando chega num limite X a gente fala vamos trocar porque aí dá para recalchutar ele 8 vezes se não recalchutar aí ele pode ir embora até gastar lona vai ficar lona aparecendo sem ter o perigo de explodir igual de caminhão de perder banda de rodagem essas coisas e a recalchutagem é uma maneira ela é diferente não é igual a recalchutagem do pneu de carro é de aviação falando de pneu me lembrei rapidinho aqui na hora que você fala minha cabeça foi você viu um vídeo de uma caminhonete que entra na pista com o avião é fake é fake mesmo é então eu ia te perguntar exatamente isso é uma propaganda da Nissan não é isso isso da Nissan Frontier que é quem suporta o peso daquela quando você vê aquele os caras tomaram alguma coisa estranha para poder é não porque o vídeo é muito legal é muito legal e eles criam parece que é um documentário um documentário um notícia de jornal CNN CNN eu olhei e falei caralho eu vou perguntar para o Lito caralho é fake até a roda do avião está dobrada assim eu falo caralho CGI quem sabe mexer em computação gráfica hoje faz um negócio muito legal Lito queria a gente está indo para o fim do programa queria ainda tocar um assunto com você pelo que você manja de aviação queria falar assim há pouco tempo a gente comemorou eu não sei quanto tempo da morte do Mamonas aquela ali parou o Brasil era uma banda que estava mega no auge e de repente a gente vê um jatinho particular bater de frente com uma montanha que todo mundo sabe que tem aqui na cantareira é assim como é que rola aquele acidente exatamente que nem a gente fala com a tecnologia tudo bem que anos atrás mas já tinha GPS já tinha instrumentos como é que chega numa coisa daquela e você fala assim cara ser humano é um negócio complicado assim a aviação é extremamente segura de todos os pontos que você olhe o único elo fraco ainda é o ser humano e é isso que a aviação estuda hoje assim existem dois caminhos a percorrer um como é que a gente estuda muito o erro humano a ponto de ser previsível que a pessoa vai errar e tomar as ações existe esse campo da ciência hoje que estuda isso e existe o outro campo que fala vamos tirar logo o humano da cabine do avião para evitar alguns tipos de erro e fica tudo automatizado qual você prefere? essa é uma pergunta extremamente difícil meu jovem eu prefiro ainda o ser humano na cabine mesmo com os erros? mesmo com os erros porque os erros podem ser trabalhados assim é importante que você consiga diferenciar o seguinte o acidente ele não ocorreu numa linha aérea comercial certo aquele tipo de acidente não quer dizer que não aconteça também pode acontecer também mas a chance é muito menor pelo treinamento envolvido numa operação de linha aérea pelo fato de não ter uma banda com cinco integrantes tem 300 passageiros lá dentro então é muito mais treinamento é muito mais focado em várias coisas mas o que eu quero falar é o seguinte como é que todo mundo sabe que tem uma a serra da da cantareira ali do lado tava o voo à noite o avião quando você começa a analisar o relatório você vê que tem coisas que foram violadas ali por exemplo o comandante daquele avião não tinha horas suficientes pra ser comandante naquele avião no Learjet o copiloto tinha menos ainda então existia uma falta de experiência ali naquele cockpit existia fadiga os caras estavam fazendo turnê direto e os caras voavam naquele dia mesmo o cara tinha acordado sete horas da manhã ou seis horas da manhã sete horas já tava pousando em Guarulhos e atrasa o voo decola meio dia vai pra Brasília os caras fazem show à noite o cara volta de noite já pra pousar quase dez horas da noite pensa o cara trabalhando esse tempo todo isso não existe na aviação existem limites pra se trabalhar justamente pra controlar a fadiga então existem muitos elos de segurança que foram rompidos pra que aquele acidente acontecesse e é assim que acontece o acidente se eu te falar assim todo dia você sai da sua casa e vem aqui pro estúdio aí se você fizer o mesmo caminho todo dia você provavelmente nem precisa olhar os buracos na rua você já vai desviar deles porque sabe que ali tem um buraco sem olhar porque o teu cérebro acostuma com isso aí um dia a prefeitura vai lá tampa o buraco coloca um pardal com radar de velocidade e uma lombada e você vai vir trabalhar e vai desviar do buraco vai subir na lombada com tudo sem enxergar porque o teu cérebro tá acostumado com o teu modelo antigo então esse tipo de coisa acontece acontecia hoje é mais estudado isso assim como é que você controla o erro humano quando isso é uma coisa fisiológica do ser humano o cérebro ele precisa economizar energia do teu corpo e as coisas repetitivas ele apaga ele te deixa no automático já aconteceu de você chegar assim na tua casa e falar caralho e caminho que eu fiz não acontece isso? tu fez no automático isso é perigoso na aviação e aí existem redes de segurança para que isso não aconteça mas o nível da empresa aérea o tamanho dela a quantidade de passageiros que leva é que vai reforçar mais isso do que numa empresa de táxi aéreo que não podia fazer táxi aéreo que o o regulamento de táxi aéreo é mais restrito também porque você está levando público lá dentro né e basicamente é isso assim é difícil explicar assim mas é importante assim eu costumo falar que as pessoas precisam diferenciar existem acidentes de avião bastante assim mas conforme a gente falou né desde 2007 não tem um avião um acidente de avião comercial no Brasil o último foi aquele da TAM? o último foi o da TAM aqui em Congonhas e não teve mais nenhum e a gente não pode falar pô é coincidência ou é sorte não é sorte é trabalho naquela época a gente estava em caos aéreo a gente teve o acidente da Gol seis, sete meses antes foi terrível foi terrível e logo em seguida o outro e aí puta foi a época que estava passageiro vindo não tinha a linha aérea Varig fechando era uma transição né era uma transição então era o caos aéreo lembra os controladores eram só militares e o negócio precisava expandir não conseguir tudo isso a gente falou se a gente continuar assim vai continuar tendo acidente não tem receita é matemática mas ali também da coisa foi também da pista a pista também tinha problema daqui do acidente da TAM também tinha uma parte também da pista várias são várias coisas aquela coisa aquela coisa que você fala do elo e são vários fatores que contribuem para o acidente vários o tamanho da pista se eu te falo assim o tamanho da pista de Congonhas naquela época era maior do que é hoje e hoje não acontece mais acidente então é mas hoje tem as craçasuras não é isso? tem as ranhuras tem a área de escape não pode mais pousar avião acima de determinado peso tem vários procedimentos que foram mudados por quê? por causa do acidente teve outro acidente também lá que foi na época do rolinho que houve um atropelamento de um executivo inclusive eu estava lá naquela ocasião não tinha de ônibus exatamente não tinha o finger e tal e dali foi desenvolvido uma forma de proteger mais o o o o o o o o essa aeronave que por erro humano ocorreu aquilo isso também né a gente vai se aprendendo muito com esses eu lembro desse acidente você lembra disso cara? não cara ele tinha medo de voar inclusive esse passageiro ele chegou até Congonhas aí no desembarque o ônibus que levava os passageiros aquele ônibus pro terminal é aquele ônibus do avião? isso o cara confundiu ali o acelerador com o freio e acelerou e atropelou o passageiro ali o cara morreu na pista do aeroporto nem embarcou? eu estava lá não ele desembarcou ele tinha chegado em Congonhas eu estava lá você estava lá? eu estava lá no aeroporto nunca tinha visto escutado helicóptero sobrevoando a pista ali que coisa esquisita e foi justamente o ocorrido olha só que merda o cara tinha medo de voar chega ao poder da mente quando você mentaliza algo isso acontece de uma forma ou de outra bom falando em poder da mente vou agradecer aqui a gente olha não tem eu juro por você por mim eu batia mais papo ainda mais quatro horas com esse cara aqui mas assim a gente já fez um programa super extenso Lito só quero muito te agradecer obrigado bem feito de ter vindo no meu programa que eu sou fã então eu te segurei bastante tempo mesmo entendeu a próxima vez você pensa duas vezes porque você fala assim é meu fã não não vou mas assim queria muito te agradecer por ter vindo cara você é um cara que todo mundo gosta que nem o pessoal ali no chat falou que só todo mundo só te fazendo elogio obrigado pelo trabalho que você faz que é realmente um trabalho que eu acho que no começo você não sabia tanto aonde você ia atingir e hoje que nem eu falo pra você todas as pessoas eu acho que a maioria das pessoas tem medo de avião mas com você dá uma paz queria que você deixasse seu recado final aí deixasse seus contatos as coisas da sua série também então galera você gosta de avião por qualquer motivo então vai lá no aviões e músicas que é o canal não vai ouvir música mas vai ver capa de disco às vezes lá no fundo vai ter quem que estava em primeiro lugar em 1969 essas coisas às vezes eu abro o vídeo assim né todas as minhas redes sociais são arroba aviões e músicas tô iniciando o tiktok agora também mas não faço dancinha tinha que fazer tinha que fazer então tem tiktok instagram twitter tudo arroba aviões e músicas twitter eu tô bastante presente lá facebook também tem então aviões e músicas aí pra gente desmistificar a aviação assim muito do seu medo é porque você não sabe o que que tá acontecendo lá então visita o canal e agradeço aí o convite pra ter vindo bater um papo com vocês aqui com o sebastião esse gentleman bem legal e obrigado obrigado você obrigado você você fica lá no twitter mesmo só no twitter sou eu mesmo ali no 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 com a moçada que a pior na rede social é a mais ácida aquilo ali mano é aquilo ali é tóxico é que nem rodox não perdoa é twitter é cruel mas eu gosto bastante última perguntinha rápida se o cara se o piloto passar mal hoje em dia tipo você consegue pousar isso foi uma das coisas que tentaram me cancelar foi justamente o 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 hoje eu sou piloto é porque hoje você está lá então vocês entenderam 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 que a continuação da série dele assiste a ele decola ali decola ali decola ali o que ele falou aqui hoje eu sou piloto então já entendeu onde vai terminar isso né bom nós já apertamos o cinto levantamos o voo continuamos contando com vocês sobrevoando a comunicação nacional porque vocês como eu digo sempre são responsáveis pelo sucesso que nós estamos fazendo e havemos de fazer cada vez mais porque temos grandes pilotos pilotando essa nave não é? então exemplo do nosso querido Lito eu quero me promover aqui a vocês seguirem esse cidadão que vos fala arroba sou eu Sebastian meu Instagram seja você também Sebastian seja você Real Podcast seja você comunicador entre nós Yes man e que essa semana seja uma semana de muita prosperidade para todos nós é isso aí Yeah man fala pra você viu é gente obrigado mais uma vez não esqueça aquele recado siga a gente nas nossas redes sociais lá é Real Podcast Oficial no Instagram Real Podcast lá no YouTube Cortes do Real Podcast lá no YouTube não deixe também de seguir lá a LTW Consult você que quer arrumar sua finança você quer aprender a investir entra lá no Instagram deles LTW Consult que os caras são muito bravos vão te ajudar valeu até quarta decola líquido haha haha pra vocês vai ba zus v v v v já v v v v v